Ajuda do Homem Sábio Sábio? Então sou eu Querido, ele se refere ao Duende Ancião Sábio Ah, sim, o Sabichão Ele mora na grande árvore dos duendes daquele lado Obrigado, então vamos lá procurar o Sabichão Exairo, zoalhem! Olá! Olá, Duende Ben! Estamos procurando por aquele que chamam de Sabichão Deve se referir ao Duende Ancião Sábio Alguém aí disse meu nome? Minha nossa! Aliens! Precisamos de ajuda, ó Sabichão! Mas é claro, farei tudo o que eu puder É verdade que pode resolver qualquer problema? Sim, eu posso resolver qualquer problema Legal! Temos um grande problema! Há muito tempo, nosso planeta natal era um planeta maravilhoso Ele era coberto de plantas e tudo ia bem Tínhamos tudo o que precisávamos e vivíamos cercados por belíssimas flores Trabalhávamos felizes em nossas fábricas e tudo ia muito bem Parece muito bom Sim, era bom Mas agora está muito quente E as plantas não crescem mais por lá Oh, é uma pena Então queremos que você faça todas as plantas voltarem E que deixe o planeta Bong lindo novamente como ele era antes Ah, isso parece um pouco difícil Ué, mas você não pode usar a sua mágica? Mágica? Duendes não fazem mágica E eu sou um duende Ah, você não pode nos ajudar Você não é um sabichão Sou sim, eu sou sabichão E eu vou salvar seu planeta com... Mágica Mas duende ancião sábio, duendes não fazem mágica Shhh, não se preocupe com isso, Ben Legal, então vambora Então esta será uma expedição duende para salvar o planeta Bong Ah, eu só vou precisar fazer uma parada no caminho para pegar um amigo Ah, por favor, o que é agora? Nós achamos o sabichão Aqui estou eu Como eu desço daqui? Tem alguma escada? Ah, que pena Nós não temos escada na espaçonave Temos apenas um raio trônico primitivo Mas o que deseja? Estamos no meio da noite Nós vamos ao planeta Bong Está muito quente lá Ah, umas férias Eu adoro sair de férias E eu vou também Férias, férias Sim Eu tenho um trabalho para fazer lá E isso talvez exija os serviços de uma ajudante fada Eu posso ajudar, sou boa em ajudar Eu preciso de uma fada sensata Eu mesma Uma fada que faça mágica de uma forma responsável e madura É quase como se dissesse meu nome Ah, muito bem Se vamos sair de férias, vamos precisar levar algumas coisas Não, não, não Não vamos sair de férias Que seja Vamos ver Do que precisamos para férias? Roupas de banho e toalhas? Vamos precisar de filtro solar Filtro solar? Paldinhos e pais Paldinhos e pais Cesta de piquenique Bola de praia Kit de primeiros socorros Fogão Cadeira de praia Ela está levando a casa toda Só falta a pia da cozinha Ah, quase esqueci Obrigada, duende insensável Pia da cozinha Puxa Colocou todas as suas coisas na bolsa Sim, é minha bolsa mágica Todos a bordo Próxima parada Planeta Bong De férias viajando Num disco voador Pro Planeta Bong Férias, aí vamos nós Não são férias, na verdade Vamos partir Segura aí, pessoal Pode chacoalhar um pouco Como assim? Chacoalhar O que está acontecendo? Por que estamos flutuando? Não existe gravidade no espaço Nada para nos segurar no chão Ah, foi mal Eu esqueci de ligar o motor de gravidade da nave Vejam só todas essas luzes cintilantes Com vocês, a maravilhosa ciência de uma raça alienígena Onde fica o banheiro? Nós não precisamos ir ao banheiro Impressionante Seres tão avançados que deixaram de ter necessidade de ir ao banheiro Não tem banheiro? Mas e se eu quiser? Devia ter ido antes de decolarmos Talvez tenha algum banheiro na praia Existe praia no Planeta Bong Planeta Bong é só praia Uau, só praia? É, é muito quente e ensolarado Alguém aí está afim de fazer um lanchinho? Sim, por favor Esta máquina pode fazer qualquer comida ou bebida que quiserem Ela faz suco de laranja? Sim Hum, delicioso Ela pode fazer um sanduíche de banana, geleia e manteiga de amendoim? Claro Incrível Ela faz gelatina? Não, ela pode fazer qualquer coisa em todo o universo Menos gelatina O que é uma pena, porque eu adoro gelatina Gelatina? Eu posso fazer isso O que foi? Um pouquinho de gelatina nunca fez mal a ninguém Gelatina mágica, por favor Ah, essa taça é muito pequena Eu gostaria de muita gelatina Está bem Gelatina mágica Muita, 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 muita Ah, enchente de gelatina Uma enchente de gelatina dentro de uma nave espacial pressurizada Babá, você se superou desta vez Obrigada, duende ancião sábio Essa gelatina mágica é muito gostosa Oh, o que foi isso? Estamos bem devagar Ih, todo motor parou Por quê? Eu vou lhe dizer por quê Ele está cheio de gelatina mágica A deriva no espaço sideral Estamos presos aqui para sempre E sempre E sempre E sempre E sempre E sempre E presos aqui para sempre o quê? Não estamos não? Não O sabichão está aqui com a gente Ele pode consertar o motor Bem, ah... Tá, eu vou abrir o motor Agora, o sabichão vai para o lado de fora E vai consertar o motor Ah, eu adoraria Mas não posso ir lá fora Eu não tenho um traje espacial Traje espacial? Espere Acho que coloquei em mim a bolsa mágica Ah, está aqui Ah, obrigado, babá Uh, isso parece um pouco um encanamento Duendes são bons com encanamentos E eu sou um duende Oh Olá O que está fazendo aqui? Sou sua ajudante fada Esqueceu? Olha, não encoste em nada Isso é tecnologia alienígena super avançada Capaz de viajar por todo o universo Na velocidade da luz Embora pareça muito com um encanamento Talvez se eu der um chute Podemos dar um empurrão Dar um empurrão? Neste milagre tecnológico? O senhor acabou de dar um chute? Ah, está bem Vamos dar um empurrão É fácil É como fazer um carro pegar Muito bem, senhor Zairos Pode tentar ligar Deixa comigo Empurra Nada Tente de novo Tô tentando Envolta Funcionou Disparou como se fosse um foguete Próxima parada, planeta bom Sim Ei, voltem Tem Nos esqueceram Isso é um absurdo Socorro 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 Será que a Babá Plum e o Duende Ancião Sábio ficarão perdidos no espaço para sempre? Descubra no próximo episódio Planeta Bong, parte 2 Olá, senhora Faderingueu Veio dar aula para a Daisy e para a Poppy? Sim, Babá Plum E desta vez não vão deixar que a Daisy e a Poppy aprontem comigo Esse é o espírito Está frita Minha boneca Minha boneca Olá Professor Olá, professora A senhora Faderingueu está aqui Ela veio dar aula para as gêmeas Tem certeza de que quer mesmo fazer isso, senhora Faderingueu? Nós entenderíamos se a senhora... Não, não Eu pensei bastante a respeito disso E o que aconteceu da última vez não foi culpa das gêmeas A culpa foi toda minha Mas as gêmeas enviaram a senhora para o Polo Sul Isso porque eu não demonstrei confiança suficiente nas meninas Se confiar numa criança, ela retribuirá a confiança Ora, Daisy e Poppy Vamos começar logo essa aula se quisermos avançar Então, vamos abrir o nosso livro de frigorinhos O que elas estão aprontando com a professora? Da última vez que ela deu aula, as gêmeas a fizeram desaparecer Só sobraram os sapatos dela De aparecer Ora, Daisy Eu sei que bem lá no fundo você é uma menina muito boa e jamais me faria desaparecer De aparecer Ah, que bom Fizeram silêncio Silêncio não é bom Significa que estão aprontando alguma Espero que a senhora Faderingueu esteja bem Só sobraram os sapatos Daisy e Poppy Onde está a senhora Faderingueu? Sumiu Já ela Sumiu? Minha nossa As gêmeas estão cada vez mais levadas De quem elas puxaram isso? O vovô Tisto está aqui Eis a resposta Olá, pessoal Olá, papai Vovô! Olá, minhas queridas Eu estava passando por aqui e então me perguntei Por que não levar minhas queridas netinhas para passear hoje? Opa! Espere, papai Onde estava pensando em levar as crianças? Eu pensei em visitarmos um vulcão Ah, eu não acho que subir um vulcão escalando seja uma boa ideia Nós não vamos subir escalando Que bom Vamos descer escorregando por dentro O quê? Não pode levar as crianças para dentro de um vulcão É muito perigoso Ah, é? Então está bem Que tal tomarmos leões? Não! Qual o problema de um passeio pelas colinas? Aposto que as gêmeas iriam gostar de entrar em um vulcão Sim, vovô, 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 vovô As gêmeas estão de castigo hoje Elas foram muito desobedientes Ah, o que minhas queridinhas fizeram? Simplesmente fizeram a professora desaparecer Oh, a doce senhora Fadringil? Sumiu! Será ela? Daisy, Poppy, para onde vocês mandaram a professora? Baixo! Para baixo? Na cozinha? Mais baixo Mais baixo? Na adega? Muito baixo Quer saber? Eu acho que a Daisy e a Poppy mandaram a senhora Fadringil para o centro da terra Centro da terra! Nós temos que resgatá-la Bem, está decidido aonde vamos passear hoje, então Nós vamos para o centro da terra! Eu vi o filme Viagem ao Centro da Terra Havia dinossauros, tribos perdidas e muito mais Dinossauros? No centro da terra? Que bobagem! É verdade! Eu vi na televisão Como a gente chega ao centro da terra? Nós podemos descer a escada Escada? Sim! Existe uma escada secreta no pequeno castelo E ela desce, desce, desce! Oh! A escada começa a partir de uma entrada secreta na cozinha Só precisamos apertar este grande botão Oh! Eu sempre quis saber para que servia este botão Eu construí esta escada quando construí o pequeno castelo Um dia eu me perguntei Por que ter uma escada só até a adega? Por que não até o centro da terra? Você é meio biruta, não? Não sou biruta, sou totalmente lelé da cuca Vejam! Tem alguma coisa escrita na parede São escritas rúnicas feitas pelos anões O que quer dizer? Babá, pode traduzir para nós? Hum! Diz assim Desçam estes degraus até o centro da terra No final vocês verão dinossauros Está escrito mesmo dinossauros? Não, eu inventei essa parte Mas haverá dinossauros, vocês vão ver Nós já estamos chegando lá Não, Holly Temos que passar pelas raízes das plantas Pelo esgoto, pelas cavernas das aranhas gigantes É um longo caminho até o centro da terra Então quantos degraus nós teremos que descer? 48 milhões e mais alguns trilhões Oh não, meus pés já estão super cansados Por isso eu mandei os anões instalarem um elevador Portas abrindo Segure firme, pessoal O elevador desce bastante rápido Portas fechando Descendo Ah! Minha barriga! Que divertido! Incrível! Centro da terra Portas abrindo Chegamos ao centro da terra É uma caverna enorme É cheia de árvores e cogumelos gigantes É, como eu vi na televisão Ben, só não tem uma coisa aqui Dinossauros Viu? A televisão está sempre certa Mas agora que estamos aqui Como acharemos a senhora Faderingueu? Gaston pode farechar os sapatos da senhora Faderingueu e encontrá-la Brilhante, Ben! Ache a senhora Faderingueu Bom garoto, Gaston Onde será que vamos achar a tribo perdida? Tribo perdida? Que bobagem! Uau! Vejam aquilo! Uma tribo perdida Eu disse São duendes e fadas Como nós! Alto! Quem se aventura por nossas terras? Nós viemos da superfície da poderosa terra Sejam bem-vindos, moradores da superfície Nós agradecemos ao grande senhor do subsolo Babá, por que eles estão falando desse jeito? É assim que falam na televisão Aceite nossas saudações Na verdade, viemos buscar a senhora Faderingueu Ah, aquela que chamamos de professora Sim, deve ser ela Bom dia, crianças Meu nome é senhora Faderingueu Olá, senhora Faderingueu Ah, olá, pessoal Nós viemos aqui resgatá-la E trouxemos seus sapatos Ah, que ótimo! Meus sapatos! É bom calçá-los de novo Tem sido muito bom e tranquilo aqui embaixo Parece que estou de férias Mas ficarei muito feliz de poder voltar para minha própria casinha Professora! Professora! Ah, Daisy! Poppy! Ah, por outro lado Acho que eu prefiro continuar aqui Minha senhora A senhora pretende ser resgatada ou não? Ah, eu não sei É muito difícil decidir Vou facilitar para a senhora Vai? Como rainha, eu ordeno que a senhora volte Ah, bom, nesse caso Certo, missão cumprida Vamos para a casa Voltem todos para o elevador Oh, não Aquele elevador terrível de novo Minha pobre barriga Tem outro jeito para subir Podemos ir de balão Só precisa de uma cesta Abracadabra! Todos a bordo Adeus, belo povo do subsolo Que vocês façam Uma boa viagem, moradores da superfície Até mais Ah, flutuar suavemente em um balão Parece adorável e relaxante Certamente será adorável e relaxante Se você acha que é relaxante Atravessar um vulcão Um vulcão? É claro O vulcão vai nos levar diretamente para a superfície Pai, eu disse nada de vulcões Oh, ficaremos bem Desde que o vulcão não resolve entrar em erupção Opa Ele entrou em erupção Tudo bem Vamos lá Que barriga Legal Próxima parada, pequeno castelo Agora, Daisy e Poppy peçam desculpa para a senhora Faderingueu por terem causado tantos problemas para ela Desculpa E prometem ser boazinhas da próxima vez que eu der aula? Prometemos Oh, elas não são umas gracinhas Ela não aprende, está frita Olá, barba vermelha Saudações, Ben e Holly Vocês estão prontos para um dia de aventuras? Sim, estamos Baba Plum, minha linda fada dozela Você vem também? Ah, fazer o quê? Ha, ha, ha Um lindo dia de sol como este é perfeito para uma aventura Está começando a chover Nenhuma aventura hoje, senhor pirata Um dia de chuva como este é perfeito para uma aventura Vejam, é um arco-íris Uh E um arco-íris é o melhor amigo de um pirata É, por quê? O que nós achamos no final de um arco-íris? Um pote de ouro E piratas adoram ouro Ah, pote de ouro no final do arco-íris Isso é só conto de fadas Ora, você é uma fada, não é? Ah, sim, mas... Então vamos lá Preparar para zarpar Ben, você pode ser o aprendiz Sim, sim, capitão Holly, pode ser a sentinela Sim, sim, capitão Holly, pode ser o nosso papagaio de pirata Moedas de prata Mas e o Gaston? Ah, ele pode ser o gato do navio Ah, gatos não costumam dar latidos, não é mesmo? Ah, não Gaston, você sabe fazer miau? Parece ser o miado para mim Suba a bordo, Gaston E a babá Plum pode ser... Ah, esperem um pouco O que foi? Você é uma mulher? Sim Os marujos dizem que não dá sorte ter uma mulher a bordo Não dá sorte ter uma mulher a bordo? Como pode dizer uma bobagem dessas nos dias de hoje? É verdade, deve ser uma bobagem de velhos marujos Bem-vinda a bordo Qual será meu trabalho? Basta ficar aí parada, bem bonita Ah! Agora vamos navegar até o final do arco-íris E achar esse pote de ouro Uau! 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 É, uau! Grandes nuvens à frente Não consigo mais ver o arco-íris Continue olhando para onde ele estava É um trovão! Tempestade Oh, céus! Podemos ir para casa? Para casa? Mas a aventura está só começando Ah! Moedas de prata Uau! Uau! Como consegue ficar parado, barba vermelha? Só precisa adquirir essa habilidade Só isso Já é de admirar que nenhum de vocês fique enjoado Uau! Vem que a barriga! Babá Plum! Você ficou verde! Homem ao mar! Desculpe! Mulher ao mar! Socorro! Agarre esta boia de salvação! Ah! Ah! Ir no mar! Foi horrível! Talvez os marujos estivessem certos Não dá sorte mesmo ter uma mulher a bordo Não dá sorte para a mulher Só quero sair desse barco saculejante E ir para a terra firme! Terra vista! Bem à frente! Ah! Uma pequena ilha! Ah! É tão bom ficar em um lugar que não esteja se mexendo Barba vermelha! Barba vermelha! As ilhas costumam ter barbatanas? Que eu saiba? Não! E que tal? Olhos! Nunca vi! É ótimo estar em terra seca! Acho que pode voltar agora mesmo! Não! Eu quero ficar aqui! Me peguem no caminho de volta! Barba Plum! Rápido! Eu não vou sair dessa ilha! Eu não chamaria isso aí de ilha! Por que não? Porque isso aí é um peixe! E um peixe bem grandalhão! É o Barry Grande Malfado! Ah! Socorro! Não se preocupe! Você não corre perigo desde que ele não pense que você é um alimento! Como uma mosca ou algo assim! Mas a Barba parece ser uma mosca! Ah! Não sou uma mosca! Não sou uma mosca! Ah! Sai daqui! Não deixe o Barry pegar você! Socorro! Não bata tanto as asas, Babá! Rua e mais rápido, Babá! Babá, tente não parecer uma mosca! Pode ser! Não! Ah! Babá! Segure firme o anzol! Ela tá parecendo uma minota no anzol! Peixes gostam de minhocas! Não sou minhoca! Não sou minhoca! Talvez não tenha sido uma boa ideia usar essa vara de pescar! Ah! Aguenta, Firme, Babá! Eu vou puxá-la para o barco! Ah! Ah! E como está, meu docinho de coco? Não está tendo um dia muito bom, não é mesmo? Não estou tendo um dia muito bom! Não estou tendo um dia muito bom! O peixe acabou de tentar me devorar! É! Aqueles marujos tinham razão sobre a mulher a bordo não trazer boa sorte! Neblina! Vindo em nossa direção! Neblina? Isso é ruim! Podemos ir para casa agora? Não! Nós temos mais aventuras pela frente! Estou vendo luzes! Parece ser outro navio! Macacos me mordam! Esse é o navio do meu amigo Capitão Squid! Olá, Capitão Squid! Estranho! Não tem ninguém no convés! Está muito quieto! Oi! Oi! Tem alguém aí? Olha! Tem uma refeição na mesa! Ainda está quente! Mas não tem ninguém aqui! Comida na mesa? Mas o barco está vazio? Isto é mesmo um mistério! Uh! Ninguém nunca jamais saberá o que aconteceu com o pobre Capitão Squid! Um mistério que nunca será resolvido! Tenho um recado! Fui enterrar tesouro! Volta em cinco minutos! Oh! Então está resolvido! Então, onde acha que o Capitão Squid está? Hum! Onde você enterraria um tesouro por aqui? No final do arco-íris! O pote de ouro no final do arco-íris! Vai ser o ouro que o Capitão Squid está enterrando! Venham! Vamos atrás dele! Ele não parece estar mais perto! Esse é o problema do arco-íris! Quando andamos em direção a ele, fica mais distante! Nós não vamos andar até lá! Nós vamos voar! Voar? Mas é um duende! Você não tem asas! Sim! Mas sou um duende com um papagaio! Ah! Moedas de prata! Subam, maronjos! Puxa! Estamos voando sobre o arco-íris! Parece até uma montanha russa! Ah! Filha-marrigo! Ah! É o final do arco-íris! E tem um pote de ouro! E aí está o Capitão Squid enterrando o tesouro! Barba Vermelha, este é o meu tesouro, não seu! Como foi que me achou? Nós seguimos o arco-íris! Ah! Arco-íris! Ele é o pior inimigo de um pirata! Não é não! Arco-íris é o melhor amigo de um pirata! É, depende se você está enterrando o tesouro ou encontrando! Bem pensado! Mas enfim, não pare por nossa causa, Capitão Squid! Pode voltar a enterrar seu tesouro! Muito obrigado, Barba Vermelha! Eu estava prestes a enterrá-lo aqui! Ah, peraí! Você não pode me enrolar tão facilmente! Ninguém pode ver onde eu enterro o meu tesouro! Vocês todos devem fechar os olhinhos! Obrigadinho! Prontinho! Já podem olhar! Então, onde você enterrou? Ora, meu tesouro está logo... Ahá! Tentando me enrolar de novo, né? Ah, você não vai me distrair tão fácil, não! O arco-íris está andando! Foi pra perto do tesouro! Ah! Arco-íris bobão! Não se preocupe, Capitão Squid! Não vamos desenterrá-lo! Não é, Barba Vermelha? Não! Claro que não! Já é hora de irmos para casa! Sim, acho que é! A aventura de hoje acabou! E para mim, seria uma grande honra levá-los para casa em meu iate! Parece um ótimo jeito de viajar! Iate? Isso é um barco a remo! Tem bastante espaço se der uma espremidinha! Onde eu posso sentar? Ah, não! Espera um pouco! Espera um pouquinho! Você é uma mulher? Sim! Ah, não! Dá má sorte ter uma mulher a bordo! Tudo bem! Eu descobri que dá má sorte para a mulher, não para nós! Ah, nesse caso, seja bem-vinda a bordo, minha querida! Oh, não! Isso sacode mais do que o navio do Barba Vermelha! É divertido, né? Sim! E o mais importante para um duende pirata é se divertir! Falando nisso, ninguém fica enjoado com o balanço do mar, não, né? Olá, senhora Fig! Lindo dia de outono, não é mesmo? É, duende ancião sábio! O único problema é que as maçãs começam a cair! Puxa, foi por pouco! Até agora tive sorte! Nenhuma acertou minha escola de mágica! Oh, mas essa agora acertou! Oh, céus! Minha pobre escola de mágica destruída! Bem, a senhora é uma fada! Não pode consertá-la usando mágica? Não, mágica sempre causa muita confusão! Não gosta de mágica, não é mesmo, senhora Fig? Isso mesmo, Holly! Quero consertar a escola do jeito seguro, sensato e normal! Contratando um construtor! Bem, então está com sorte! Sou construtor, mas não será barato! Vamos precisar de tijolos, cimento, muitas telhas... Já sei! Faremos uma barraca de bolos! O dinheiro que ganharmos com a venda dos bolos pagará os reparos! Uma barraca de bolos parece divertido! Vamos dizer a todo mundo para fazer bolos! Papai! Papai! Caiu uma maçã na escola de mágica da senhora Fig! E agora a escola tem um grande buraco! Oh, céus! Que coisa triste! A senhora Fig está pedindo a todo mundo para fazer bolos para arrecadar dinheiro! Fazer bolos? Bem, não fale sobre isso com sua mãe! Não fale sobre o quê, querido? A senhora Fig vai fazer uma barraca de bolos! Oh, que emocionante! Vou preparar uns bolos! Oh, jura? Não precisa! A senhora Fig precisa deles hoje! Então vou começar imediatamente! Oh, não! O que foi, papai? Sua mãe não é muito boa para fazer bolos! Oh! Os bolos dela são terríveis! E ela fica muito triste quando alguém não gosta deles! Estranho! Quem está na minha cozinha? Ah! A rainha está fazendo bolos! Sim, Baba Plum! Gostaria de provar um bolo? Talvez depois! Bolos! Bolos! Corram! A rainha está fazendo bolos! Eu sei! Vamos ter que abandonar o país! Façam as malas, crianças! Os bolos da rainha não podem ser tão ruins assim! São piores do que ruins! São... Hora do bolo! Quem quer provar meus lindos bolos? Ah! 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 Eu tenho bolo de frutas, bolo de chocolate e biscoito de gengibre! Parecem ótimos! Na verdade, parecem bons demais para comer! Você não quer comê-los, não é isso? Você acha que estão horríveis? Não, não, não! Não vejo a hora de prová-los! Pegue um bolo de frutas! Nossa! Você acabou de dizer, nossa! Não! Eu disse, oh! Está bom? Está intragável! Ou melhor, formidável! Mas eu acho que vou guardar para depois! Prove de chocolate! Ah! Não seria a vez de outra pessoa? Você não quer meu bolo de chocolate? É claro que eu quero! O que você acha? Gostoso? Você está bem, papai? O que ele está dizendo? Ah! A boca dele ficou grudada! Ah! Mas que coisa horrível! Você achou o meu bolo de chocolate muito grudento? Não achou? Você não gostou? Não, não! Claro que gostei, querida! Está incrível! Que bom! Prove o biscoito de gengibre! Molhe no seu café! Assim ele fica macio e gostoso! Ah! O café escorreu por ele! Está completamente seco! Morda um pedaço! Sabe, talvez eu guarde isso aqui para mais tarde também! Muito bem! Eu não posso ficar de papo por aqui, porque tenho muitos bolos para fazer! Bolo de frutas petrificado, chocolate super crudento e biscoito de gengibre à prova d'água! Nós vamos ter que alertar o pequeno reino inteiro! A rainha está fazendo bolos! A rainha está fazendo bolos! Oh, não! Não posso comer um daqueles bolos de novo! Ninguém consegue sobreviver a eles! Olá! Hora do bolo, pessoal! Oh, mas... Mas não precisava ter se dado ao trabalho, majestade! Já temos muitos bolos aqui! Vocês não querem meus bolos! Ah, sim! Nós queremos! Vocês acham que são horríveis, não é isso? Claro que não! Que bom, então! Vou colocá-los aqui! Isso deve levantar muito dinheiro para consertar a escola, senhora Fig! Muito obrigada, majestade! Devia ter usado mágica para consertar a escola! Teria sido menos perigoso! Fiquem longe dos bolos! Ninguém deve comê-los! Ah, bolos! Espere! Ah, mas que espécie de bolo é este? É bolo de frutas! A rainha Tisto quem fez! Oh, a rainha está fazendo bolo de novo! O bolo de chocolate deixa sua boca colada! E o biscoito de gengibre é a prova d'água! Incrível! De que será que essas coisas são feitas? Eu quero fazer alguns testes com esses bolos! Esta máquina testa o quanto as coisas são fortes! Vamos começar com alguma coisa muito frágil, como este ovo! O ovo tinha a força número um! Agora vamos testar um tijolo! O tijolo tem a força número cinco! Agora vamos testar o bolo de frutas da rainha! Seis, sete, oito, nove, dez! Ele chegou até o onze! Onze? Nada havia chegado até o onze até hoje! Pra trás, pessoal! Oh! O bolo quebrou a máquina! Este bolo é a substância mais forte que o homem já viu! O bolo de chocolate deixou a boca do papai grudada! Hum... Vamos ver o quão grudento ele realmente é! Pare, duende ancião sábio! Não toque no bolo de chocolate! Vai ficar preso nele pra sempre! Tudo bem! Então vamos dizer que a rainha acaba de criar a substância mais grudenta que o homem já viu! Mas e o biscoito de gengibre? O papai mergulhou o biscoito no café e ele continuou seco! Vamos ver o quão à prova d'água ele é! Incrível! A substância mais à prova d'água que o homem já viu! Esses bolos devem ser isolados para nunca serem comidos! Comidos não! Não! Mas talvez eles possam ser usados para outra coisa! Eu só espero ter feito bolo o suficiente! E se precisarem de mais pra barraga de bolos? Confie em mim! Eles não vão querer mais bolos! Mais bolos, por favor! Sério? Sim! Quantos a senhora puder fazer! E de chocolate! E biscoito de gengibre! Oh! Eles amam meus bolos! É melhor eu fazer mais! Quem está comendo todos esses bolos? Comendo? Ninguém está comendo! Então, pra que vocês querem mais? Esses bolos formam um material de construção perfeito! Os bolos de fruta são tijolos superfortes! Nós estamos colando um no outro usando um bolo de chocolate supergrudento! E por fim, o biscoito de gengibre super à prova d'água virou um ótimo telhado! Incrível! Mas é claro, vocês não podem contar isso à rainha! Não podem contar à rainha o quê? Ah... Ah, senhora Fig! Consertou a escola! Então, conseguiu arrecadar muito dinheiro vendendo meus bolos? É... Podemos dizer que seus bolos foram de grande ajuda! É! Vivas para a rainha Tisto! Viva! 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 Espere aí! Esses tijolos são idênticos aos meus bolos de frutas! Ah, sim! E o cimento é idêntico ao meu bolo de chocolate! É o meu bolo de chocolate! Oh, não! Pelo menos ela não conseguiu ver o telhado! E as telhas da casa são meus biscoitos de gengibre! Vocês não queriam comer meus bolos? Bem, eles não servem mesmo para comer, não é mesmo, querida? Não, para quem quer sobreviver! Achei que todos gostassem dos meus bolos, mas ninguém gosta! Eu queria nunca ter feito nenhum bolo sequer! Mas, mamãe, se não tivesse feito nenhum bolo, não teríamos consertado a escola! Mas, é claro, esses bolos formam um material de construção perfeito! Suponho que seja verdade! Viva, Rainha Tistel! Viva! Na verdade, seria bom ter mais alguns bolos para terminar a chaminé, se não se importar de fazer mais alguns! Poderia fazer alguns tijolos para minha casa? Eu queria construir um quintal! Também faz piso de concreto? Bom, acho que eu posso fazer, sim! E faz também canos de drenagem? E faz compensado também? Todo mundo adora os bolos da minha mamãe! Socorro! Socorro! Estamos perdidos no espaço sideral! Não acredito que nos deixaram para trás! Espero que eles deem meia volta na nave e venham nos buscar! É, ou então ficaremos flutuando juntos aqui por toda a eternidade! Quanto dura a eternidade? Ela dura muito, muito tempo mesmo! Pois bem, vamos jogar um jogo enquanto esperamos! Eu vejo, eu vejo... Algo que começa com a letra E! Estrelas? Isso! Você é bom nisso! Posso tentar mais uma vez? Se você deseja... Eu vejo, eu vejo... Algo que começa com a letra E! Estrelas? Não! Espaço! Viu? Só esse jogo é muito bom! Pelo visto, esta vai ser uma eternidade muito longa mesmo! Vélez, aí vamos nós! Rapidinho vamos! Estar no planeta Bong! Mas o doente ancião sabe e a babá plan! Oh! Nós os deixamos para trás! Ora, foi bom conhecê-los! Não, papai! Nós temos que voltar para buscá-los! Sim! Sem um sabichão com a gente, não vamos deixar o planeta Bong bonito de novo! Estrelas? Não! Espaço? Não! Ah, acertou! Era estrelas! Eu posso tentar de novo? Não! Doente ancião sábio? Babá! Salvos! Estamos salvos! Salvo de uma eternidade de eu vejo! Ah, não se preocupe! Podemos continuar na nave! Lá tem um monte de coisas! Espaçonave! Ah, espaçonauta! Ah! Oh, sabichão! Quando chegarmos ao planeta Bong, você poderá fazer todas as plantas crescerem de novo? Ah, é claro! Escuta, babá, quando chegarmos ao planeta Bong, talvez eu precise de uma pequena ajuda! Claro, eu sou a ajudante fada e eu já te ajudei a consertar o disco voador! Sim, isso pode ser um pouco maior! Muito maior? Muito! Aqui estamos! Planeta Bong! Nossa! O planeta Bong só tem areia e calor! O planeta perfeito para férias! Ah, nós vamos aterrissar! Estão em casa de novo! E eu trouxe comigo o sabichão! Para salvar nosso planeta! O grande líder do planeta Bong está aqui para celebrar esta união especial de pessoas! Olá! Ele é pequeno! Sim! No planeta Bong, quanto mais velhos, menores ficamos! Olá! Quem disse isso? Ele está aqui embaixo, papai! Ah! Oi! Olá! Diga oi, pessoal! O grande líder está muito velhinho! Portanto, é uma grande honra para vocês conhecê-lo! Diga oi, Gaston! Olá! O Gaston engoliu o grande líder alien! Gaston levado! Cuspa o grande líder agora! Sinto muitíssimo! Sinto muitíssimo! Ele não é adestrado, na verdade! Ah, eu vi! Como convidados especiais, nós iremos agora recebê-los com uma canção! Ai, que barulho terrível! Quando é que eles vão começar a tocar a música? Esse é o nosso lindo hino nacional! É lindo! Nunca ouviu nada igual! Sairos, por que vocês vivem no subsolo? No passado, o planeta Bong era coberto de plantas. Em toda a parte era verde e muito lindo! E éramos muito felizes! Aí, as plantas começaram a secar e morrer! E ficou quente demais para vivermos na superfície! Então, vamos morar no subsolo! Todo mundo mora no subsolo? Sim! Até nossos animaizinhos! Animaizinhos? Oh! O monstro agrígena! Não se preocupem! É apenas o Flober Guggetoots Plog! É de estimação, tá? O Flober Guggetoots Plog é tão fofinho! Mamãe, podemos levar o Flober Guggetoots Plog para casa com a gente? Por favor! Acho que ele está muito feliz vivendo aqui, querida! Quando nós iremos à praia? Agora! Vamos pegar o elevador! Praia linda e grande! Mas cadê o mar? Não existe mais o mar! Mas onde podemos nadar? Lugar nenhum! Não temos água, nem pra nadar, nem pra beber, nem pra coisa alguma! Nada além de areia! É? Só areia? E areia? E areia? E areia? E areia? Isso! O planeta Pong é só areia! E areia? E areia? O planeta Pong está acabado! Então, não é uma viagem de férias? Não! É uma missão de resgate, Majestade! Sim! O Sabichão está aqui pra salvar a gente! Por favor, Sabichão! Faça as plantas crescerem! Ah, sim! Eu pensei bastante a respeito desse problema e cheguei à conclusão de que eu, o Sabichão, tenho a solução! Eba! Então, sendo assim, eu vou passar a missão para minha ajudante fada! Eu? Sim! Faça parecerem plantas por mágica! Ah, sim! Isso é incrível! Obrigado! Foi um prazer! Agora, por favor, faça no resto do planeta! O quê? No planeta todo? Sim! Mas sou a Babá Plan, não uma bioengenheira interplanetária criadora de solo! Você está dizendo que será só isso? Sim! Plantas não são fáceis de fazer muitos detalhezinhos! Ah! Então, oh, Sabichão! Isso quer dizer que você não pode nos salvar! Ah, bem... não! Muito obrigado por tentar! Então, o planeta Pong nunca mais terá um monte de plantas? E será lindo outra vez? Não! Espera um pouco! Plantas precisam de água para crescer! Sim! E se vocês tivessem um monte de água, poderiam ter um monte de plantas! Sim! Então, nós só precisamos fazer chover! Eu posso fazer isso! Chuva é muito mais fácil de fazer do que plantas! É só água! Ah, tá! Por favor, faça chover! Farinha mágica passa a chover! Para o planeta Pong voltar a florescer! Não tá acontecendo nada! A mágica funcionou mesmo? Sim! Funcionou! Vejam! Nuvens! Sim! Muitas delas! E nuvem significa... Chuva! Está chovendo! As plantas estão voltando! Mira! Puxa! Elas estão crescendo muito rápido! Sim! Elas precisavam de água! As flores estão muito bonitas! E o cheiro é maravilhoso! Um verdadeiro paraíso alien! Muito obrigado! Vocês salvaram o planeta Pong! Está tudo tão bonito aqui! Um inocente e preservado mundo natural! Brando e maravilhoso em sua beleza! Sim! Isso aí, pessoal! Voltem ao trabalho! O que está acontecendo? Nós vamos reativar as fábricas do planeta! Elas deveriam fazer toda essa fumaça mesmo? Sim! Elas sempre fazem isso! Que lindo! E agora? Vocês já podem curtir suas férias! Quer saber? Acho melhor irmos para casa! Muito bem! Vou levar vocês para casa! Próxima parada! Planeta Terra! Prontinho! Estão em casa! Obrigado novamente! Oh, sabichão! Oh, não foi nada! Para você, talvez! Eu fiz mágica para chover num planeta inteiro! Para homenagear nossos convidados, a banda dos duendes vai tocar uma canção! Ah, tem certeza de que é uma boa ideia! Um pá! 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 Um pá Passa na casa do Gaston. Onde está o Gaston? Gaston, você está aí? Você quer brincar? Vai, Gaston. Pega o graveto. De novo? Gaston está demorando muito. Sim. Onde ele está? Princesa Holly, para casa. Ah, é a Baba Plum. Bem, vem para casa. E agora é a minha mãe. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau. Oi, pessoal. Vamos brincar com o Gaston. Sim. Gaston. Está vazia. Onde está o Gaston? Gaston. Gaston. Bom dia, crianças. Por acaso alguém viu o Gaston hoje? Não. Alguém aqui viu o Gaston? Não. Por acaso alguém viu a Joaninha? Não. O Gaston está perdido. Babá! 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 Você viu o Gaston? Gaston? Não. Pensando bem, eu não o vi o dia inteiro. Ele geralmente chega para o café da manhã bem cedinho, mas nem tocou na comida. Gaston está perdido. Não se preocupe, Holly. Podemos achar o Gaston olhando em uma bola de cristal. Vamos usar esta aqui. Isso é um globo de neve. Com uma pequena torre Eiffel dentro dele. Sim. É lindo, não é mesmo? Prontinho. Está nevando em Paris. Parece que estamos lá. Mas como um globo de neve pode achar o Gaston? Ah, é aí que entra o passe de mágica. A neve está sumindo. É a caça do Gaston. E esse é o Gaston. A bola de cristal está nos mostrando tudo o que o Gaston fez ontem. E assim podemos descobrir onde ele está. Muito esperta, Babá. Não sou só um rostinho bonito. Onde ele está indo? Esta sou eu alimentando o Gaston ontem. Bom dia, Gaston. Aqui está seu café. Ah, menino faminto. O que seria de você sem a minha comida? Aonde está indo agora? Ele está na Aldeia das Fadas. Bom dia, Gaston. É a minha mãe. Aqui está o seu café. Ele tomou dois cafés da manhã. Achei que eu era a única que o alimentava. Tchau, tchau, Gaston. Ele saiu de novo. Ele está na grande árvore dos duendes. E esse é o duende ancião sábio. Ah, Gaston. Eu não me esqueci de você. Aqui está seu café da manhã. Não acredito nisso. Ele tomou outro café da manhã. Ah, ele saiu de novo. Não é possível que tome mais cafés da manhã. Olha, ele estará a creche. E essa é a senhora Faderanguil. Aqui está o seu mingau, Susan. Susan? Boa menina, Susan. Pelas minhas contas, foram quatro cafés da manhã. Eu acho que o Gaston precisa de muita comida. Porque ele anda muito de um lado para o outro. Olha! Ele pegou no sono. Não é para menos, depois de comer tanto. Olha, somos nós. Sim, realmente brincamos com o Gaston ontem. Gaston, você está aí? Você quer brincar? Vai, Gaston. Pega o graveto. Nós sabemos disso. Pode pular essa parte. Tá bem, vou avançar um pouco. Ah, o Gaston desapareceu. Vamos olhar mais uma vez. Pare! Aí está ele. Avança um pouco. Ih, ele desapareceu. Volta um pouco. Avança. Sumiu. Ele pulou atrás dos trevos e desapareceu. Então é lá que ele deve estar. Vamos lá. Nós temos que encontrá-lo. Vamos chamar os outros para ajudar. Doente é o seu sábio. Doente é o seu sábio. Gaston precisa de resgate. Vocês o acharam? Não exatamente, mas sabemos onde ele estava antes de desaparecer. Foi aqui que o Gaston foi visto pela última vez. E depois ele desapareceu atrás dos trevos. Quais trevos? Tem um monte aqui. Vamos ter que procurar em todos eles. Gaston. Gaston. Cadê você, Gaston? Isso é loucura. Como alguém pode desaparecer assim, de repente? Para onde minha mãe foi? Socorro! Socorro! Mãe! Onde você está? Aqui! Eu não estou te vendo. Você está invisível? Não! Olhem para baixo! Puxa! Um buraco no chão! Não estou enxergando nada. Varinha, ilumine! É uma enorme caverna. É uma enorme caverna. Cheia de diamantes e pedras brilhantes também. Tudo bem! Ah! Parece que achamos uma parte da velha mina dos anões. Sim! O pequeno reino é repleto de túneis de anões. Esses anões certamente gostam de cavar. Socorro! Socorro! Mãe! Escutem só isso! Eu achei o Gaston! Gaston! Vamos lá, pessoal! Temos uma joaninha para resgatarmos. Ah! Peraí! Mas e eu? Ah! Tínhamos esquecido de você, mãe! Vamos te pegar, tá? Ah! Que bom! Então vamos descer! E ainda bem que eu trouxe a corda de resgate do Andy. Aí vamos nós! É! É! Gaston! O Gaston deve estar com muita fome. Estou ouvindo vozes. Acho que vem vindo alguém. Escondam-se todos! Escava, escava, escava. Escavando atrás do banho. Diamantes por meu tesão. São os anões! Hora do jantar! Oh, garoto! Quando acabar isso, tem sobremesa. Eu não acredito! O Gaston só ficou aqui por um dia e já tem gente dando comida para ele. Certo, pessoal! Volte ao trabalho! Escava, escava, escava. Escava, escava, escava. Sorte que os anões não nos viram. Eles não gostam de estranhos em suas minas. É! Por isso mesmo eu tomei a precaução de esconder a corda dos duendes. Se os anões tivessem visto a corda pendurada no topo da caverna, eles iriam saber que havia alguém aqui dentro. Eu não sou chamado de duende, assim, é um sábio à toa. Mas se a corda está aqui embaixo, como vamos conseguir subir? Não se preocupe. O grande sábio deve ter pensado nisso. Ele terá um brilhante plano. Ah, é, é, isso é um pouco embaraçoso. Eu, é, é... Então o grande sábio puxou a corda para baixo, mas esqueceu que precisamos dela para sair daqui. Sim, acho que foi isso. Sem problema, vamos sair voando. Mas, mas, nós duendes não sabemos voar. Ah, tudo bem. Vou fazer a corda voltar para o topo. Vamos lá, pessoal. Vamos embora. Duende, ancião sábio. O senhor não vai subir tão bem? Nem pensar que eu vou subir por uma corda mágica. Como quiser. Pode ficar aí embaixo para sempre. Está bem, está bem. Eu vou subir na corda mágica. Olá, pessoal. Ah, olá, senhora Faderingueu. O que está fazendo por aqui? Eu vim o mais rápido que eu pude quando soube que Susan estava em perigo. Susan? Quem é Susan? Susan é a Joaninha. Ah, aí está você. Esse é o Gaston. Ele não vai atender se chamá-lo de Susan. Susan, eu trouxe uma coisa para você comer. Pobre Susan. O que seria de você sem a minha comida? Tenho a impressão de que a Susan sobreviveria muito bem. Vejam só o que chegou pelo correio. Mas que envelope luxuoso. Parece muito chique. Vamos ver de quem é. Caros rei e rainha Tistel, eu decidi fazer uma visita ao pequeno reino hoje. Chegarei na hora do jantar. Atenciosamente, rei Leopold. Rei Leopold? Rei Leopold? Sim. Nunca ouvi falar. Mas ele te conhece, papai. Imaginem, um rei. Eu sou um rei. Não, um de verdade. Devemos dar a ele uma recepção real. Ele é um verdadeiro VIP. O que é um VIP, mamãe? Uma pessoa muito importante, filha. Eu sou uma pessoa muito importante. Por que está todo mundo tão empolgado com isso? Já souberam da notícia? Um rei está vindo nos visitar. Está tudo escrito. Uma visita real. Que legal, não é mesmo? Um rei de verdade. Eu sou um rei de verdade. É tão emocionante. Uma pessoa muito importante está chegando. Eu quero contar para todos. Eu quero contar para os Merrygolds. Alô? Alô, rainha, até estou falando. Oh, minha irmãzinha, como vai? Vou bem. Achei que ia gostar de saber que teremos o rei Leopold nos visitando hoje, querida. Quem é o rei Leopold? Uma pessoa muito importante. Um VIP? Oh, puxa! Um VIP? Nosso castelo é maior. Então por que o VIP não vem para cá? Sinto muito. O rei Leopold quer visitar a gente. Mas talvez possam vir conhecê-lo. Assim, por favor. Faremos uma festa em homenagem a ele hoje. E nós iremos. Tchau. Geralmente os Merrygolds riem e riem e riem da gente. Mas dessa vez será diferente. Nós teremos o rei Leopold como visita. Que comecem os preparativos. Vamos ter que fazer um monte de comidas boas. Vou começar a cozinhar agora mesmo. Precisamos de um tapete vermelho e as crianças podem segurar bandeiras para receber o rei Leopold. E teremos uma maravilhosa música. Bem, crianças, cada um pode pegar um instrumento. Ben, você pode tocar o estrombone. Está bem. Eu fico com o trô potente. E eu vou tocar a trompa-treme. E acho que vou ficar com a harpa de fada. Ah, instrumentos mágicos. Mas o senhor queria que fosse uma banda de fadas e duendes. E nós, fadas, sempre usamos instrumentos mágicos. Ah, está bem. Só um pouquinho de mágica, então. Está bem. Aqui está o piano mágico. Olá, sou um piano mágico. Eu canto, eu falo e eu toco. Ah, é muita mágica. O duende ancião sábio não gosta de mágica. Ah, desculpe. Eu não sou um piano mágico. Eu sou só um piano normal. E eu não falo de verdade. Minha vez. Triângulo mágico. Eu não posso nem olhar isso. Ah, um lindo triângulo. E o que ele tem de mágico, afinal? Só não peça que ele conceda três desejos. Tudo bem se tocássemos rock and roll? Rock no roll? É óbvio que não. Vamos tocar para o rei Leopold, esqueceu? Tudo bem. Foi só uma ideia. Agora, vamos fazer música. Bom trabalho, pessoal. Está ficando ótimo. Cadê a comida? Blá, blá, blá. Aqui está. Eu fiz um espaguete ao vômboli com trufas. Essa comida parece deliciosa. Melhor que a gororoba que faz para mim. É porque o rei Leopold está vindo para jantar. Todas as crianças já receberam as bandeiras para balançar? Por que elas não fazem isso para mim? Por quê? Já sei, já sei. Eu não sou o rei Leopold. E precisamos de música. Cadê a banda? Aqui estamos. Nós ficamos ensaiando a tarde inteira. Ótimo. Está quase na hora. Todos em seus lugares. Estou ouvindo passos no chão. Bem-vindo alguém. Viva! 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 Aí vem ele. Vamos começar a música. Olá, gente. Ah! O que é novo? Boa noite. Saia do caminho. Nós estamos esperando uma pessoa muito importante. É mesmo? E quem é a pessoa? O rei Leopold. Sou eu. Você? Você é o rei Leopold? Você é um rei de verdade? Oh, sim. E onde está a sua coroa? Eu guardo embaixo do meu gorro. Mas por que nunca disse isso? Oh, eu não gosto de ficar falando sobre isso. Não gosta de ficar falando sobre isso? Você nos enviou uma carta toda florida pedindo um banquete. Sim. Bem, quando apareço sem avisar, as pessoas geralmente me mandam embora do lugar. Mas quando mando uma carta como o rei Leopold, eu ganho uma grande recepção e um jantar. Funciona da primeira vez, pelo menos. Posso comer essa torta? Sim, acho que pode. Muito boa. Eu sei de uma coisa sobre tortas. Vocês querem ouvir? Não. Vou aceitar isso como um sim. As tortas nunca são achadas na natureza. Elas precisam ser feitas por uma pessoa. Oh, tanto trabalho. E o rei Leopold, na verdade, é um gnomo. É, isso é absurdo. Mas ele é o rei. E todos vocês estavam tão empolgados por causa de uma pessoa muito importante que viria. O papai está certo. É, devemos dar as boas-vindas ao rei Leopold. Principalmente depois de ensaiarmos tanto. Vamos nos divertir. Temos uma festa com música e ótimas comidas. Sim, acho que nem tudo está perdido, afinal de contas. O rei e a rainha Marygold chegaram. Oh, acabaram as tortas. O que é isso? É espaguete ao vongole. Muito bem. Vou experimentar. O que os Marygolds vão dizer quando virem isto? Eles vão rir e rir e rir e rir e rir e... Chegamos, queridos. Onde está o rei Leopold? Ah, bom, está aqui. Este. Ora, mas ele é um rei gnomo. Olha, ele nem mesmo usa uma coroa. Oh, eu guardo embaixo do gorro. Como ele é humilde. Que moderno. Ah, me sinto arrumada demais para a ocasião. Eu também. A partir de agora, eu vou usar somente uma túnica. Podemos tocar a música agora? Ah, sim. Rei Leopold, quero lhe apresentar a banda de fadas e duendes. Ótimo. Sinto muito por interrompê-los. Mas não pude deixar de perceber que vocês têm um piano mágico. Tudo bem? E sem ofensa, mas essa música tão bobinha é um grande desperdício de um bom piano mágico. Vocês conhecem algum rock'n'roll? Claro, rock'n'roll é meu sobrenome. Doente ancião sábio, você gosta de rock'n'roll? Rock'n'roll? Posso afirmar com certeza que não gosto de rock'n'roll. Vou aceitar isso como um sim. Solta o som, piano. É um, é dois, é um, dois, três. Vamos, duende, é um sábio. Divirta-se. Oh, já que é assim, mexa os braços e requebre os quadris. Muito obrigado. Uhul. Foi divertido. Eu vou gostar muito de ficar aqui. Oh, seus. Ele ficará por semanas, então. Este rei gnomo é impressionante. Se ao menos o rei Leopold aceitasse ficar conosco em nosso castelo... Não vejo por que não. Basta mencionar tortas e ele é todo seu. Me diga, senhor. Gostaria de ficar conosco por algumas semanas? Haverá tortas. Uhul. Se há tortas envolvidas, eu ficarei com vocês para sempre. Olá para todos. Sejam bem-vindos ao passeio de hoje da creche. Senhora Faderingueu, tem certeza que é uma boa ideia levar as crianças para um passeio? Elas podem ser bem travessas. Esses pequeninos gostam de uma travessura sim, mas desta vez eu não vou permitir que eles me passem para trás. Esse é o espírito, senhora Faderingueu. Ela está frita. Vamos conferir se todos estão aqui. Daisy e Poppy. Daisy e Poppy me prometeram que vão se comportar muito bem hoje. Não que isso valha muita coisa. Tenho certeza de que se Daisy e Poppy prometeram se comportar, elas vão cumprir. Combo-tá. Duende Neto? Ela espetou a senhora Faderingueu com a ortiga dela. Vada Hasberry? Minha irmãzinha. Até a varinha dela atravessa. E agora o lindo meninão, Tarkin. Tarkin gosta Faderingueu. O Tarkin é terrível. Lembra da última vez quando as crianças fizeram a senhora Faderingueu desaparecer? Sim. Tudo o que sobrou foram os sapatos dele. No passeio de hoje, nós faremos uma viagem até o museu. O museu grande? Mas ele é cheio de pessoas grandes. Sim, mas o museu tem um monte de coisas interessantes para as crianças conhecerem. Vai precisar tirar as varinhas deles, senhora Faderingueu? Não, Holly. Quando você confia numa criança, ela retribui essa confiança. Isso será uma verdadeira catástrofe. O que é catástrofe, papai? É o que esse passeio vai ser. Ah, vejam. Aí vem o ônibus mágico. Todos a morrer. Vamos lá, pessoal. Segurem-se. Vamos subir. Próxima parada, museu grande. Agora, como sabem, certamente haverá pessoas grandes lá no museu. E não queremos ser vistos por pessoas grandes. Queremos? Não. Então, o que devem fazer se uma pessoa grande avistar vocês? Transformá-la em sapo. Não, não, não. Se uma pessoa grande os vir, basta fingir que são brinquedos. Assim. Vão um brinquedo. Vão um brinquedo. Última parada. Museu grande. Desembarcando. Todos juntos? Então vamos lá. Puxa, essas escadas são enormes. Bem, este museu é feito para pessoas grandes. Sigam-me, crianças, e tentem não ser vistos. Ah! Uh! Olha, mãe. É uma pessoa bem pequenininha. Só um brinquedo. Só um brinquedo. É um brinquedo. Alguma criança deve ter perdido. Coloque ali em cima para que possa achar de novo. Tá bem, mãe. Ufa! Foi por pouco. Sim, Ben. Mas mostrou que o plano funciona. Se você for visto, basta fingir que é um brinquedo. Ainda acho que transformá-los em sapo é mais simples. Neste museu grande, podemos ter a ideia de como era maravilhosa a vida no passado. Esta primeira sala mostra coisas da idade da pedra. Muito tempo atrás, as pessoas grandes viviam em cavernas. Esses são os modelos de como as pessoas das cavernas deviam ser. Tem botões para apertar. As pessoas das cavernas tinham lâmpadas elétricas? Não! Isso é para mostrar como a fogueira deveria ser quando estava acesa. Aqui tem outro botão. Eles se mexem. Viu só, Retisto? As crianças estão se comportando muito bem. Estão se comportando bem! Está realmente indo muito bem. As crianças nem sequer fizeram a Sra. Faderingueu desaparecer ainda. Idade da pedra. Fechem seus olhos e imaginem como deveria ser essa época. Eu sempre tive muita vontade de saber como seria viver na Idade da Pedra. Abacadaba! Oh, Céus! Estava bom demais para ser verdade. Tudo o que sobrou foram os sapatos dela. Daisy, Poppy, para onde mandaram a Sra. Faderingueu? Idade da pedra. Eles mandaram ela de volta à Idade da Pedra. Vocês fizeram uma coisa muito feia. Tragam a Sra. Faderingueu de volta agora mesmo. Está bem! Pensando bem, vocês não vão querer saber como era viver na Idade da Pedra. Oh, meus sapatos! Como é bom calçá-los de novo! Muito bem! Próxima sala, Antigo Egito. Vejam, este é um modelo mostrando como uma pirâmide era construída. É bem pequena. Os antigos egípcios eram do tamanho de doentes e fadas? Não. Os antigos egípcios eram pessoas grandes. E as pirâmides são enormes. Mas não poderiam colocar uma pirâmide em tamanho real dentro do museu. Grande! Isso mesmo, Daisy. Imaginem como uma pirâmide real deve ser grande. Lá vamos nós de novo. Usem a imaginação de vocês. Grande! Mas o que está acontecendo aqui? Uma pessoa grande vem vindo. O que houve aqui? Crianças, vejam que são brinquedos. E o que esses brinquedinhos estão fazendo aqui? Olá! Ah, olá? Olha de sapo! Muito bem, Tarkin. É como sempre dizem, quando as coisas não estão indo nada bem, transforme-os em sapos. Isso nem rima. E transformar pessoas em sapos não é um bom modo de resolver as coisas. Por que não? Ele voltará ao normal num instante e não vai se lembrar de nada. É melhor sairmos daqui antes que ele volte a ser grande. Sim, seguindo o passeio. Oh, poxa vida, isto está sendo uma aventura e tanto. O que precisamos agora é de algo um pouco menos perigoso. Próxima sala, os vikings. Menos perigosos? Os vikings? As pessoas acham que eles corriam por aí gritando. Mas eram gentis e se dedicavam à agricultura e à música. Se ao menos eles existissem nos dias de hoje, eu adoraria saber o que diriam pra gente. Ela não aprende. Abacadaba! Vikings! Correndo por aí gritando! É hora do sapo? Sim, agora. Por favor, transforme todos em sapos. É pra já. Eu sei de uma coisa interessante sobre os vikings. Eles só comiam enlatados. Acho que isso não está correto. É verdade. Os vikings comiam enlatados. Eu vi na TV. Ah, babá, o que acontecerá quando os sapos voltarem a ser vikings? Eles ficarão um pouco confusos e talvez muito irritados. Certo. E é melhor estarmos bem longe quando isso acontecer. Puxa, olha só quantos sapos. E o que é isso? Me desculpem por isso, mas vou ter que transformar todos vocês em sapos. Só um pouquinho. Hein? Hora do sapo! Babá, por que ainda tem barulho de estouros em outras salas? Isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde mesmo. Então eu pensei em poupar meu tempo e transformei todo mundo em sapo. Todas as pessoas grandes do museu transformou todas elas em sapos? Isso mesmo. Eu sabia que ia gostar. O que aconteceu? Onde estou? É o homem do museu. Ele voltou a ser uma pessoa de novo. É, e ele está confuso e um pouco irritado também. Essa não! Todos os vikings estão voltando ao local também! Certo! Essa é uma boa hora para irmos embora. Vamos embora daqui! Todos a bordo! Fiquem juntas, crianças! Entrem no ônibus! Próxima parada, Pequeno Rei! Última parada, desembarcar! Bem, no final, até que não foi de todo horror. Sobrevivemos e o museu não foi destruído. Como está bem! Tudo o que precisa é confiar nos pequeninos e eles retribuirão a confiança. Ela realmente vive em outro mundo. Não aprende nunca! E da próxima vez, eu acho que nós podemos visitar... Próxima vez? Sim, visitaremos um castelo grande. Sabe, eu sempre quis viver no tempo dos cavaleiros de armadura. Vamos trazê-la de volta. Abra, cadabra! Pensando bem, eu nunca viveria no tempo dos cavaleiros de armadura. Eu acho que o tempo atual é muito melhor e muito mais seguro. A aventura de hoje começa na casa da Dona Bruxa. A competição! Obrigada por me ajudar a arrumar a casa, Baba Plan. Não tem de quê, Dona Bruxa. Minha nossa! Mas que monte de teias de aranha vou fazer desaparecer? Ótimo! Eu não sei o que faria sem você, Baba Plan. Mas, Dona Bruxa, por que não pode usar sua própria mágica para arrumar a casa? Acontece que eu não tenho feito muita mágica ultimamente. Estou aposentada. Miau! E ainda tem seu gato sujo e esmundo. Não seja rude com o mogu. Eu disse gato, mas é só um saco de pulgas, na verdade. Deixa-o em paz. Eu estou te avisando, Baba Plan. E ele está fedendo. Oh, Dona Bruxa, transformou a Baba numa pedra. Quer dizer que pode fazer mágica. Só se eu estiver brava. A Baba estava sendo muito grosseira com o meu gatinho. Pode desfazer o feitiço? Só se ela pedir desculpas. Desculpe. E peça desculpa ao Mog. Desculpe, Mog. Eu esqueci que ele é muito sensível em relação a esse gato. Olá, você é a Dona Bruxa? Sou eu, sim. Eu sou a Bruxa Wendy. Olá, Bruxa Wendy. Estou muito animada por poder estar aqui na sua frente. Você é famosa. Eu sou? Cresci ouvindo que você fazia os feitiços mais rápidos do Oeste. Isso aconteceu há muito tempo. Estou aposentada agora. E que linda a casa de Bruxa. Eu não acredito que finalmente vou poder morar aqui. O que disse? Eu vou morar aqui na sua casa. Mas aqui só tem espaço para uma Bruxa. Sim. Agora que está aposentada, você irá para o Asilo das Bruxas. Você será muito feliz por lá. Está cheio de Bruxas velhas, assistindo TV o dia inteiro. Sabe, quando eu disse que estava aposentada, eu quis dizer que eu não estou aposentada. Adeus. Essa foi por pouco? Desculpe incomodá-la de novo, mas já que só tem espaço para uma Bruxa por aqui, faremos uma competição de Bruxas. Quem vencer fica, quem perder sai. Sim, é claro. Uma competição de Bruxas precisa de um juiz. Alguém muito importante. Ah, meu pai é um rei. Isso é importante o bastante? Um rei serve perfeitamente. Então vamos conhecer esse seu pai. Olá, majestade. Sou a Bruxa Wendy. Olá, Bruxa Wendy. Vamos fazer uma competição de Bruxas. e precisamos de alguém muito importante e sábio para ser o juiz. Então sou eu. Sou muito importante e sábio. Se a Dona Bruxa perder, ela vai ter que deixar a casa dela. Papai, você tem que dar um jeito de fazer a Dona Bruxa vencer. Lamento, Holly, mas eu sou o juiz e tenho que ser imparcial e justo. Sempre tem, uma primeira vez para tudo. Quando é que a competição começa? Ao meio-dia. Eu não tenho a menor chance contra a Bruxa Wendy. Eu não participo de uma competição de Bruxas há muitos anos. O que acontece em uma competição de Bruxas? Tem a disputa de feitiço, montaria de vassoura e concurso de doce. Bom, seu doce está cheirando muito bem. Viu? Eu perdi o jeito. Doce de Bruxa tem que ser alguma coisa terrível. Pode deixar. Com a nossa ajuda, ele vai ficar terrível. E se a senhora colocasse... Gosma de lesma? Gosma de lesma? Sim, pode dar certo. E também... Caca de minhoca. Sim, deixaria o sabor péssimo. Viu só? Você pode vencer. Agora vamos treinar para a montaria de vassoura. Eu não montei minha vassoura há anos. Ela já esqueceu todo o treinamento. Aqui, garota. Coisa linda. Vem aqui, sua magucela levada. Oh, céus. Vamos tentar os feitiços. Dona Bruxa, a senhora fazia os feitiços mais rápidos do oeste. Muito bem, Dona Bruxa. Transforme essas latas em sapos. Estou tentando. Mas não consigo mais fazer. Infelizmente, ela já era. Já era? Ela não consegue nem transformar lata em sapo. Pode ter sido boa em mágica um dia, mas agora ela está bem enferrujada. Enferrujada? Eu mostro a você. Dona Bruxa, transformou a Babá em um sapo. É porque a Babá me deixou irritada. Se fizer mágicas como essa na competição, vai se dar bem. Então é só a senhora lembrar de ficar brava com a Bruxa Wendy. Mas ela é tão simpática e legal. Mas e a sua única chance de vencer? Certo. Eu vou tentar ficar brava. É meio-dia. E comece a competição de bruxas. Primeiro, concurso de doce. Por que estão todos olhando para mim? Você é o juiz, querido. Estão esperando que prove os doces das bruxas. Ah, o que tem neste? Basicamente, lesma. Com uma pitada de morcego e ovos de aranha para dar crocância. Ah, essa é a coisa mais repugnante que eu já provei na minha vida. Muito obrigada. Agora, meu doce, majestade. Sim. Ah, mas por que só eu me divirto? Não seria a vez de outra pessoa? Papai, o senhor é o juiz. Então deve provar os dois doces. É claro que devo. Que sorte. Ah, os dois estão igualmente horríveis. Então, o concurso de doce deu empate. E agora, a montaria de vassoura. Isso foi muito bom. Agora é a vez da dona bruxa. Ótimo, ela não caiu. Ele está conduzindo a vassoura muito bem. Eu declaro a montaria de vassoura um empate. E agora, a disputa de feitiço. Dona bruxa. Aonde está indo? Para o asilo das bruxas. Não posso vencer uma disputa de feitiço. Claro que pode. Conseguiu transformar a babá em pedra. E a transformou em sapo também. Ora, a babá Plum me deixa muito brava. É só a senhora lembrar de ficar brava com a bruxa Wendy. Mas ela é tão educada. É encantadora. Ela quer mandar a senhora para uma asila de bruxas. E morar na sua casa. É mesmo. Lembrar que estou brava. Lembrar que estou brava. Que comecem os feitiços. A bruxa que transformar a outra em pedra é a vencedora. Lembrar que estou brava. Lembrar que estou brava. Dona bruxa. Está sendo uma enorme emoção para mim estar numa competição com você. Lembrar que estou... Oh, queridinha. Você é tão legal. Ela transformou a dona bruxa em pedra. Pronto. Eu venci. Eu serei a bruxa do pequeno reino. E vou gostar muito de trabalhar com vossa majestade. Ah, trabalhar comigo? Ah, sim. Eu tenho grandes planos para o pequeno reino. Oh, céus. Ela parece ter um jeito bem autoritário. Miau. E o gato pulguento da dona bruxa vai ter que sair. Você viu a dona bruxa se mexer? Ela não pode se mexer. Ela foi transformada em pedra. Ele realmente é um depósito de pulgas. E o cheiro dele é péssimo. Estou muito brava. Trate de deixar o meu mog em paz. Puxa. A dona bruxa transformou a outra bruxa em pedra. Então, suponha que a dona bruxa é a vencedora. Eu busquei, consegui. Ah, não devia desfazer o feitiço da bruxa Wendt? Ela foi muito rude com o meu mog. Mas se ela pedir desculpa... Me desculpe. E também para o mog. Desculpe, mog. Obrigada. Você é mesmo incrível, dona bruxa. Eu nunca tinha visto alguém quebrar o feitiço de pedra dessa forma antes. E você é uma jovem bruxa muito educada e esperta. Quase sempre. Então, como dizem, esta cidade não é grande o bastante para nós duas. Então, eu vou embora daqui. Que bom que a dona bruxa venceu. O pequeno reino não seria o mesmo sem a dona bruxa. Sim. Porém, a bruxa Wendt tinha razão sobre o gato. Ele realmente é fedorento e... Como é que é? Ele... Ele é um gatinho muito adorável mesmo. Obrigada, rei Tisto. Eu amo muito o meu mog. Miau. Feliz dia dos pais, papai. Eu fiz um café da manhã para o senhor. Ah, obrigado, Strawberry. Dá uma olhadinha no seu cartão. Para o papai mais legal do mundo todo. Ah, que fofo. E nada de ir trabalhar hoje. Terá o dia de folga. Isso parece bom. Mas o que vou fazer? Vai brincar. Com quem eu vou brincar? Com os outros pais, é claro. É dia dos pais para todos os pais. Bom dia, pai. Café da manhã. Oh, mas que lindo cartão, Ben. Fez um desenho de mim acenando do caminhão dos duendes. Oh, é o caminhão. Preciso fazer minhas entregas de comida. Não, senhor duende. Terá o dia de folga. Mas, mas... Não se preocupe. Outra pessoa fará suas entregas. Oh, sério? Mas quem? Entrega de comida. Venham buscar. O quê? Babá, blam? Olá, senhor duende. Estou encarregada de suas entregas hoje. Então, pode tratar de sentar e relaxar. Sentar e relaxar? Com a babá fazendo as minhas entregas? Onde é o freio? Opa! Oh, céus. Bom dia! O quê? Feliz dia dos pais, papai. Ah, café na cama. Se todos os dias pudessem começar assim... Mas todos os seus dias começam assim. Você sempre toma o café da manhã na cama. Ah, sim. Leia o cartão, papai. Você é o melhor pai de todo o universo. E hoje você pode fazer qualquer coisa que quiser. Sim! Você não será o rei hoje. Será apenas o meu papaizinho. Maravilha. Bom, não se esqueça que o ovo da senhora Fig tem que estar bem fresco. E não se esqueça da laranja para a senhora pêssego. Sim, um pêssego para a senhora laranja. Não! Uma laranja para a senhora pêssego. Tá, tá. Tanto faz. Ei! Ei! Você se esqueceu do ovo! Olá, pessoal. É o rei! Viva! Hoje eu não sou o rei. Sou apenas um humilde pai, como vocês. E hoje todos os papais vão ter que brincar. Isso. Pegue a bola. Para você, pai. Para você, majestade. Para você. Opa. É o pirata barba vermelha. Quem é o cara de joelho que está jogando bolas de canhão em mim, hein? Acho que sou eu. Oh, eu peço perdão, rei Tisto. Está tudo bem. Eu sou apenas um pai comum hoje. Todos os pais tiraram o dia de folga. Porque hoje é o dia dos pais. Ah, eu sei. Foi por isso que eu trouxe este cartão aqui. Olá, Nigel. Olá, Fred. Já viu o papai hoje? Olá. Eu vim participar da diversão. Lamento, duende ancião sábio. Mas é preciso ser pai para tirar o dia de folga. Na verdade, Holly, eu sou um pai, sim. Eu tenho três filhos. Três filhos? É. Mas eu não falo muito sobre esse assunto. É um pouco embaraçoso. Meu filho mais velho fugiu para o mar para fazer sua fortuna. Ele tem uma grande barba vermelha e ele é um pirata. Feliz dia dos pais, pai. Muito obrigado, filho. Eu também trouxe, pai. Obrigado. Barba vermelha, você nunca disse que o duende ancião sábio era o seu pai. Bem, piratas não gostam de admitir que eles têm mais e pais. Verdade? Mas todos eles têm. E isso é um fato. Capitão Squid! Ah, o que está fazendo aqui, seu cara de sapato velho? Eu estou de olho em você, seu sem noção, para você não pegar o meu tesouro. Cara de minhoca! Seu cara de caqui! Ho, ho, ho! Feliz dia dos pais, pai. Obrigado, filho. O quê? O Capitão Squid também é seu filho? Isso mesmo! Dois filhos meus, piratas. Mas pelo menos eu tenho um filho que é sensato. Adivinha só, pai. Eu decidi que quero ser um bacon. Ho, ho! Entrega de comida. Que bom, encomendei um ovo. Eu não trouxe um ovo, mas eu tenho uma laranja. Você trouxe minha laranja? Desculpe, senhora pêssego. Acabaram as laranjas. Leve um brócolis no lugar. Eu não gosto de brócolis. Ah, mas faz bem a saúde. Isso aí é alface. Mas o que eu pedi foi repolho. Ah, pela madrugada. Vocês são muito reclamonas. Nós só estamos reclamando porque você confundiu nossas entregas. Não é assim quando o senhor duende faz isso. Ah, então tá. Podem ficar à vontade. Entrega de comida. Tchau. Pra você, Ben. Pra você, pai. Vamos ver a que altura eu consigo chutar. Ben? Olá, mãe. Você jogou essa bola? Não. Quem jogou eu fui... eu. Ah, céus. Esse jogo de dia dos pais está passando um pouco dos limites, não acham? Não está pior do que o último dia das mães. É, vocês mamães sabem festejar. Por acaso sabem que horas são? Sim. É. Hora das mães. É, acho que exageramos um pouquinho. Vamos lá, papais. Vamos jogar na campina. Opa! Que tal jogarmos basquete? Precisamos de duas cestas. E precisamos de um juiz. Babá, precisamos de um juiz para o nosso jogo. Está bem. Qual é o jogo? Jogo de basquete. Nunca ouvi falar. Um time precisa acertar a bola dentro desta cesta. E o outro time tem que acertar a bola naquela cesta. E você só pode... Tá bom, tá bom. Não preciso saber de todos os detalhes. Vamos começar. Mas não terminei de explicar as regras para você. Tá, tá. Vai lá, Ben. A cesta, a cesta. Gol! Babáplam, no jogo de basquete, a pessoa não diz gol. Ela diz... Já sei. Eu vou dar a vocês cinco pontos. Mas é muita coisa. Eu decido as regras. Eu sou a juíza. Continuem. Não esqueça, papai, que você não pode chutar a bola. Ah, entendi. Vou usar mágica, então. Cesta. Não pode usar mágica. Hoje é dia dos pais. O que a mágica tem a ver com dia dos pais? Cartão amarelo por desobedecer a juíza. Mas eu sou o rei. Cartão vermelho por me responder. Continuem. Ah, passa aqui. Viva! Dez pontos para aquele time. Não, não. Está dando pontos demais. Ah, isso não vai acabar nunca. Vamos facilitar as coisas. E se a bola estivesse perto? Aí ela mesma abre os pontos. Viva! Assim é muito fácil. Tá bem. Vou dificultar as coisas. Darei pernas às cestas também. Ora, isso é ridículo. Por que você não acrescenta alguns dragões para completar? É uma boa ideia, Duende Ação Sábio. Dragões! Ah, então isso aqui é o jogo de basquete. Que jogo divertido. Parabéns, Duende Ação Sábio, pela ótima ideia. Mas... 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 Fim do jogo. Qual foi o placar, Babá? Que placar você gostaria? Podemos ter cem milhões de pontos. Está bem. Cem milhões de pontos para este time. Viva! Podemos ficar com cem milhões também. Sim. Cem milhões de pontos para este time. Viva! Hum, significa que empatou. Viva! Hoje está sendo um ótimo dia dos pais. Vai ser difícil voltar para o meu trabalho amanhã. Sim, vai ser difícil voltar a fazer as entregas de comida de novo. Ah, ou as entregas. Ai, receio que as coisas não foram muito bem hoje. A senhora Pêssego queria uma laranja e a Babá deu a ela brócolis. E acho que dei ao senhor Ovo um pêssego. Ou será que foi o contrário? Vou levar semanas para resolver tudo isso. E estou ansioso para começar. Eu gostei muito do dia dos pais. Que pena que acabou. Ainda tem um restinho de dia dos pais sobrando, papai. E eu vou ler uma historinha para o senhor dormir. Obrigado, Strawberry. Está pronto? Era uma vez. Um lobo malvado se aproximou da casa de palha. E ele bufou e soprou forte. E então, ouviu-se uma batida forte na porta. Quem poderia ser? Disse a princesa. Disseram Yo-Ho-Ho. E os piratas arparam. E pelo grande mar azul navegaram. A história precisa mesmo ser sobre piratas? Se não for sobre piratas, sobre o que mais pode ser a história? Que tal vikings? Está bem. Uma história sobre vikings. Os vikings arparam e pelo grande mar azul navegaram. E no meio do caminho encontraram um pirata. Yo-Ho-Ho! Eu acho muito bom ser um pai. Muito bom mesmo. A aventura de hoje começa na grande árvore dos doentes. As galinhas vão para o oeste. Puxa vida! Já é de manhã! Eu preciso fazer minhas entregas. Relaxa, senhor duende. Está cedo. Ah, sim. Adoro esses momentos tranquilos antes do dia começar. É. É tão adorável e tranquilo. É o galo da fazenda dos duendes. As galinhas fugiram. Nós temos que arrebanhá-las. Aqui, galinhas. Vamos, galinhas. Vamos, vamos. Vamos, galinhas. Vamos, vamos. Ótimo. Está tudo sob controle. Obrigado pela ajuda, senhor duende. Sorte que ainda estava aqui e não na rua fazendo as entregas. Ah, minhas entregas. Agora eu estou mesmo atrasado. Vejam essas pequenas prímulas. Tão lindas. Entrega de comida! Bom dia, senhor duende. Você atrasou um pouco hoje. Sim, tivemos um problema com as galinhas hoje cedo. Galinhas, é? Isso me lembrou que eu adoraria comer um ovo no café da manhã. Ah, eu não trouxe nenhum ovo hoje. Não trouxe? Pode deixar, eu vou buscar um agora. Posso ir também? É claro. Melhor eu ir também, para escolher um bom ovo. Nós voltaremos até as galinhas, escolheremos um ovo, colocaremos no caminhão, voltaremos para cá e problema resolvido. Terá seu ovo, vossa majestade. Ah, tudo isso só por um ovo? Seria mais simples se eu tivesse uma galinha. Assim eu teria ovos antes do café da manhã. Tudo bem, tchau, tchau. Você não quer realmente uma galinha, quer? É claro que não. Eu estava brincando. Um ovo! O rei quer um ovo! Ele quer? Acho que temos um problema agora. As galinhas não botaram nenhum ovo. O quê? Por que não? Não, porque as galinhas ficaram sem comida. Elas acabaram ciscando todas as plantas. Até sobrar somente lama. É. Se você quer ter um belo jardim florido, não crie galinhas. Olha, tem uma florzinha sobrando ali. Ah, elas gostam mais de comer as flores menores. Ah, e sua galinha levadinha. Se houvesse outro lugar para elas viverem. Ah, o papai disse que gostaria de ter galinhas no pequeno castelo. Sim, acho que ouvi ele dizer isso. É verdade. O rei disse, eu quero minha própria galinha. Essa é a solução perfeita. Vamos transferir as galinhas para o pequeno castelo. Certo, pessoal? Vamos levar as galinhas para o oeste. Vamos nessa, vaqueiros. Vaqueiros? Se vão transferir galinhas, não deveriam ser chamados de galeiros? Ah, vaqueiros soa melhor. Posso ser uma vaqueira? Mas é claro, Holly. Pegue o seu chapéu. Segura, peão! Ih-há! É, ih-hul! Uh-hul! É isso aí, segura, peão! Puxa, eu não sabia que transferir galinhas era tão barulhento. Galinhas gostam de barulho. Mas não podemos fazer o barulho alto repentino. Temos que ter cuidado. Não queremos uma debandada. Barulho alto repentino? Como assim? Pau! Não, galinha solta! Para cá, para cá. Ufa! Essa foi por pouco. Agora, chega de barulhos altos repentinos, Baba Plum. Temos uma longa jornada à frente. Para o oeste elas vão, as galinhas já vão. Uma aventura, ninguém nos segura. Para o oeste elas vão, as galinhas já vão. Nós chegamos ao Riacho Torto. Como assim, Riacho Torto? É um riacho, não é? E ele é torto. É só um pequeno rio. De alguma forma, nós temos que levar as galinhas até o outro lado. E galinhas não gostam de pisar em água. Achei que galinhas adorassem água. E você já viu alguma galinha dentro d'água? Vejo sempre, nadando sem parar, fazendo... Olha, ali tem uma. Isso é um pato. Ah, tanto faz. Galinhas não são patos. E elas não gostam de nadar. Então, o que vamos fazer? Vamos usar um velho truque de vaqueiro para fazer as galinhas atravessarem. Esperem aqui. Qual é o velho truque de vaqueiro? Eu não sei. Mas pelo visto é muito inteligente. Ou muito bobo. Mas deve ser divertido. Tadá! Eu disse, ele se vestiu de Humpty Dumpty. Duende Ancião Sábio, por que está vestido de ovo? Galinhas gostam de ficar cuidando de seus ovos. Então, se elas virem um ovo flutuando pela água, elas irão segui-lo. Eu sou um ovo. Venham, galinhas. A água está bem quentinha. Eu sou um ovo. Elas estão seguindo o ovo. Eu sou um ovo. Eu sou um ovo. Com certeza, esse é uma das coisas mais ridículas que eu já pude ver na vida. Sou um ovo. Sou um ovo. Sou um ovo. Sou um ovo. Viram só? É tudo muito simples quando se é um verdadeiro peão de boiada como eu. Não é o problema. Vocês nunca viram um vaqueiro só com a roupa de baixo antes? Puxa, as galinhas gostam mesmo de ciscar as flores. São máquinas de devorar. Não deixam nada além de lama. É, tem certeza que o rei disse que ele quer galinhas no pequeno castelo? Foi isso que o papai disse. Eu quero galinhas no pequeno castelo. Muito bem. Então, vamos lá. Chegamos às terras cruéis. Terras cruéis? Mas é campina. Vamos passar a noite aqui. Façam um círculo com as carroças. Temos que manter essas galinhas seguras. Dormir ao relento com uma bela fogueira. A vida não poderia ser melhor do que isso. Só se estivéssemos em casa vendo televisão. Por falar em casa, é melhor eu ligar para o rei. Alô? Alô, rei Tistel. Estamos quase chegando, mas precisamos acampar esta noite. Puxa, quanto tempo demora para entregar um só ovo? Não se preocupe, papai. Você terá sua galinha pela manhã. Minha galinha? O que a Holly quis dizer com isso? Hora de dormir, pessoal. Babá, você fica de vigia. O que eu tenho que fazer? Fique de olho nas galinhas. E aconteça o que for, não pegue no sono. Está bem. Bom dia, Babá Plum. Como correu tudo no turno da noite? Ah, ótimo. Onde estão as galinhas? Ah, elas sumiram. Sumiram? O objetivo de vigiá-las era para garantir que elas não fugissem. Você nunca disse isso. Você só disse para ficar de olho. E você ficou olhando enquanto elas fugiam à noite? Claro. Está bem, vaqueiros. Vamos arrebanhar as galinhas. Voltem aqui, galinhas. Galinhas, voltem. Babá, lembre-se. Nada de barulhos altos repentinos. Não queremos uma debandada de galinhas. Está bem. Você também não é exatamente silencioso. Duendes são bons em fazer silêncio. E são os duendes. Os duendes são bons em fazer silêncio. Opa! As galinhas saíram em debandada. Pegaremos de jeito na passagem. Pegaremos de jeito na passagem? O que isso significa? Não faço ideia, mas sempre falam assim em filmes de cowboys. As galinhas estão indo direto para a aldeia das fadas. Galinhas! Galinhas em debandada! Para que lado foi que as galinhas seguiram? Seguiram para aquelas bandas. Isso é o que dizem em filmes de cowboys. Seguiram para aquelas bandas. É tão bom acordar com o canto de um passarinho. Minha nossa! O que essas galinhas estão fazendo aqui? Você disse que queria uma galinha, papai. Eu não esperava que você me levasse a sério. É o rei! É claro que o levamos muito a sério. O que elas estão fazendo com o meu jardim de flores? Devorando, majestade. Se quiser mesmo criar galinhas, precisa dizer adeus aos jardins floridos. Mas vai poder ter ovos no café da manhã todo dia. E não terá problema para acordar. Oh, Lucy. Eu adoro sair para pescar. Eu também, pai. É tão tranquilo. Tudo o que eu preciso para repor todas as minhas energias. Será que nós vamos ver algum duende ou fada? Temos que falar sobre coisas mágicas e estranhas. Sabe que isso me aborrece. Mas você já viu os duendes e fadas também, pai. Eu andei pensando sobre isso e eu decidi que eu imaginei tudo aquilo. Não existem essas coisas de fadas e duendes. Olá, pai da Lucy. Ah, um duende no submarino. Olá, Lucy. Olá, Benny e Holly. Nós estamos pescando. Ah, sim. Só estamos fazendo uma tranquila pescaria pela manhã. Pai, você viu aquele peixe grande? É o grande e malvado Barry. Barry. O peixe se chama Barry. Sim, o maior e mais malvado peixe do lago. Uhul, mas que peixão. Pai, você tem que jogá-lo de volta na água. Ele não pode respirar. É claro que sim, mas antes tire uma foto para eu mostrar para os amigos. Prontinho, Barry. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aham, pegamos outro peixe. Isso não é um peixe. É um espelho. Posso ficar com ele, pai? Pode. Estava no fundo do lago, portanto não pertence a ninguém. Legal. Muito bem. Foi muito bom falar com vocês, pequeninos. Mas acho que já está na hora de irmos. Tchau, tchau. 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 Você acha que esse espelho é mágico, pai? Eu espero que não. Já vi mágica suficiente para um dia só. Escutem, tem alguém chorando. É uma menina. Olá. O que está fazendo aqui no lago? Eu moro aqui. Você mora no lago? Moro. Sou uma sereia. Meu nome é Oceana. Por que estava chorando? Eu perdi meu espelho. Deve ser o espelho que a Lucy encontrou. E onde está esta Lucy? Ela é uma garota grande. Então, ela deve estar a caminho da escola agora. Tchauzinho, Lucy. Nos vemos mais tarde. Tchau, pai. Ai, não. Um espelho de sereia jamais pode ser visto por pessoas grandes. Não se preocupe. Tenho certeza que a Lucy não vai mostrar para ninguém. Olha só, pessoal. Eu achei um espelho. É lindo. E é perfeito para a hora do Mostre e Conte. Venha para frente, Lucy, e mostre o seu espelho para a turma inteira. Ai, o meu espelho. Eu nunca o terei de volta porque eu não posso andar na terra. Pode deixar. Nós pegaremos seu espelho de volta. Ah, obrigada. Hora de ir para casa. Tchau. Tchau. Oi, pai. Oi, Lucy. A aula foi boa? Lucy. Lucy. Ben, Holly, o que estão fazendo aqui? Nós viemos buscar o espelho. Ele pertence a uma sereia. Uma sereia? Puxa. Sim. E ela precisa do espelho de volta. Ah, tudo bem. Por favor, me digam que é só brincadeira. Duendes e fadas são uma coisa. Mas sereias? Você nunca leu sobre as sereias nos livros? Sim, mas eu também li sobre dragões e bruxas. E eles também não são reais. Eles são, sim. Podemos lhe mostrar bruxas. E dragões. E muitas outras coisas mais. Não, não. Obrigado. Acredito na palavra de vocês. Então, onde está essa sereia? Depois que saíram, ela voltou para a casa dela, lá no fundo do lago. Ela deve estar jantando. Peixe, aposto. Nós temos que achar a oceana e devolver o espelho dela. Muito bem. Para o submarino. Lucy, você gostaria de vir também? Sim, por favor. Nós adoraríamos acompanhá-los. Mas acho que somos grandes demais para caber neste pequeno submarino. Ah, o que está acontecendo com o Merck? Estou encolhendo você. Minha vez. Nós ficaremos pequenos para sempre? Oh, não. O feitiço acabará rapidinho e ficarão grandes de novo. Todos a bordo! Preparar para afundar! Afundar! É tão bonito. Olha só, papai. Sim, é tudo muito lindo. Na verdade, acho que estou começando a gostar dessa aventura mágica. Viu só, papai? O mundo dos duendes e fadas é divertido. Sim, não sei por que fiquei tão preocupado em ser encolhido por mágica. É incrível ser tão pequeno quanto esses lindos peixinhos. Nem todos os peixes do lago são lindos e pequenos. Não se esqueça do peixe que viu esta manhã. Grande e malvado Barry. Pelo que lembro, o Barry tem mais ou menos esse tamanho. Ah, isso foi antes de sermos encolhidos, pai. Agora ele deve ser... Enorme! Ah, vejam! É o Barry. O que ele quer com a gente? Ele quer engolir o submarino. Qualquer parco em que eu esteja, o Barry quer engolir. Segura firme, pessoal. Vou dar marcha ré. Marcha ré. Marcha ré. Marcha ré. Agora vamos para a frente. Não adianta. O Barry é muito rápido. Ele vai engolir a gente. Não se preocupe, Lucy. Já estivemos na barriga do Barry antes e foi tudo bem. É bom saber disso. Olá, Barry. Eu não entendo. Ele já deveria ter nos engolido. Talvez ele se lembre de como meu pai foi bom com ele hoje de manhã. Isso mesmo. Você deixou o Barry ir. E os peixes nunca esquecem. Ou seriam os elefantes. Ah, que lindo. O Barry está dizendo que como você foi tão gentil soltando ele esta manhã, ele será seu melhor amigo para sempre. Agora ele vê você como um irmão. Ótimo. É, só tem um probleminha. Com toda a empolgação de sermos perseguidos pelo Barry, nós nos perdemos. O Barry está dizendo que ele sabe onde as sereias vivem e vai nos levar lá, se o irmão dele quiser. Irmão dele? É você, pai. Ah, sim. Barry, meu irmão. Por favor, nos leve até a terra das sereias. Siga aquele peixe. Siga aquele peixe. Olha, o Barry achou as sereias. Sereias gostam de nadar no oceano a cantar. Seu cabelo está sempre em mente. Ai, elas cantam tão lindamente. Puxa, um palácio de sereias. Deve ser aqui que a oceana mora. Trajes de mergulho, pessoal. Calma, Barry. Somos amigos do seu irmão. Sim, eles estão comigo. Olá. Olá, sereias. Estamos procurando a oceana. Ela está ali. Muito triste. Oceana! Nós trouxemos seu espelho de volta. Ai, muito obrigada, de verdade. Mas por que está tão pequeno? Tivemos que encolhê-lo para ele caber no submarino. Não se preocupe. O feitiço vai acabar logo e ele ficará grande de novo. Aí está. Meu espelho. Muito obrigada a todos vocês. Foi um grande prazer. Olha só, foi muito interessante conhecer vocês, sereias. Mas nós temos que voltar para casa agora. Tchau, oceana. Tchau, amigos. Tchau, Barry. Sabe quando o espelho voltou a ser grande de repente? Isso vai acontecer comigo e com meu pai? Sim. E o mais legal é que ninguém sabe quando. O que significa que é melhor irmos embora. Não queremos que eles fiquem grandes dentro do submarino. Ai, eu estou crescendo. Também. Precisamos ir para a terra. Velocidade máxima. Falta pouco. Falta pouco. Tentem não crescer demais. Viu só, não tinha por que se assustar. Houve tempo suficiente. É, foi uma aventura. Sim, foi realmente impressionante. Lembre-se, pai da Lucy, o pequeno reino deve permanecer em segredo. Você não pode contar a nenhum dos seus amigos o que você viu hoje aqui. Contar aos meus amigos o que eu vi hoje. Deixa eu imaginar a cena. E aí, as fadas me encolheram e eu fiquei do tamanho do meu dedão. E eu vi sereias cantando e eu já contei que agora eu tenho um irmão que é um peixe. Não, não, eu não vou contar para ninguém o que eu vi hoje. Olá, pessoal. Quero lhes apresentar meu novo barco, Bunchy 2. Bunchy 2? Sim. Lembra do meu antigo barco, Bunchy? Bunchy era um belíssimo barco. Sim, Bunchy era um belo barco. Até que conheceu o grande e malvado Barry. Todos vocês sabem o que aconteceu. Barry engoliu Bunchy. Sim, o Barry engoliu todos os barcos que eu já construí. Mas agora construí o Bunchy 2. Meu melhor barco de todos. Seis quartos, três banheiros, uma cozinha, um terraço de sol. O barco ideal para um cruzeiro para o paraíso tropical. Um cruzeiro para um paraíso tropical. Que maravilha. E o Bunchy 2 não funciona a corda. Ele funciona a pilhas. Então, ele é super veloz. E como vai impedir que o grande e malvado Barry devore este barco? Ahá, eu tenho um brilhante plano. Qual é o plano? Bunchy 2 nunca vai poder entrar na água. Ele nunca vai entrar na água? Sim. O Barry não vai poder engolir o Bunchy 2. Isso é ridículo. Por que você construiu um barco que não vai colocar dentro da água? Pelo prazer de fazer. Então não vamos viajar para um paraíso tropical? Não. Ah, pai. Achei que todos íamos viajar de férias. Eu tive uma boa ideia. Como rei, eu ordeno que você coloque Bunchy 2 na água e nos leve para um paraíso tropical. Mas e quanto ao malvado e grande Barry? Não se preocupe. Se o Barry engolir o Bunchy 2, eu assumo total responsabilidade. O que significa isso? Você não pode me culpar. O rei é tão sábio. Mas, mas... Ótimo. Está resolvido. Vamos viajar de férias. Está bem. Mas se vamos fazer isso, eu é que mando. E isso significa... Ai, que são férias de duendes. Então nada de mágica. Oba! Nossas férias. Próxima parada, oceano. Sim, mas antes temos que conseguir passar pelo Barry. Você se preocupa demais, senhor duende. Talvez o Barry nem apareça aqui. Oh, vejam. Lá está o Barry. O que faremos? O que faremos? Só temos uma chance. Bunchy 2 é super veloz. Está funcionando, senhor duende. Somos mais rápidos que o Barry. Deixamos o malvado Barry para trás. Ótimo. Ele está desistindo. Viva! Certo, pessoal. Vamos navegar para os trópicos e nadar em meio aos corais. Viajando de férias. Viajando de férias. Viajando de férias para um paraíso tropical. Oh, senhor duende. É ótimo vê-lo assim tão tranquilo. Sim. Com o Barry bem longe, estou realmente podendo curtir essas férias. Chegamos ao oceano tropical. Vamos mergulhar. Legal. Senhora duende, não foi mergulhar com a gente? Ah, não. Obrigada. Eu preciso colocar em dia uma leitura importante. Certo. Até mais. Capítulo 1 Eu era apenas uma jovem serviçal. E o Sr. Trevilion, com seu olhar penetrante e obscuro e sua cabeleira negra, era sempre muito ranzinza. Eu não gostava dele. Este é o Recife de Corais? Incrível. Sim. É tudo muito lindo aqui. Será que podemos encontrar outras pessoas aqui embaixo? No meio de um vasto oceano, não vamos encontrar ninguém aqui. Opa, cuidado onde anda. Oh, eu sinto muitíssimo. Não vi você parado. Mas eu estou aqui e não gosto nem um pouco de levar encontrões. Eu não gosto nadinha. É o Capitão Squid, o pirata. Isso mesmo, Capitão Squid. E eu estou aqui enterrando o meu grande tesouro. Enterrando o seu tesouro? Aqui no fundo do oceano? Acontece que todo lugar onde eu enterro o meu tesouro, alguém encontra. Então eu pensei que se enterrasse no fundo do oceano, onde ninguém nunca vem, talvez, só, talvez, meu tesouro ficasse escondido. Não é pedir muito, não é? Bom, lamentamos muito ter atrapalhado o senhor. Nós vamos sair daqui. Isso, saiam daqui. Arranjem outro oceano para nadar. É, peraí, só um instantinho. Tenho uma coisa em que podem me ajudar. O que é? É um tiquinho embaraçoso. É que eu não tenho barco para voltar para casa. Podem me dar carona? O que aconteceu com o seu barco? Ele foi engolido por um grande peixe. Barry, Barry está aqui. O peixe que engoliu meu barco tinha grandes olhos. É o Barry. E uma grande boca. É o Barry. E oito pernas. Não é o Barry. Um peixe com oito pernas? É. É um polvo gigante. E ele está indo em direção ao seu barco, hein? Oh, preciso avisar a senhora do Andy. E então, o senhor Trevelyon disse, aqui está o grande segredo que devo lhe contar. A pessoa que eu realmente amo é... Alô, é melhor ser importante. Sim, não se assuste, mas tem alguma coisa nadando em sua direção. Ah, é? Que tipo de alguma coisa? Ah, alguma coisa que na verdade é um polvo gigante faminto com oito pernas. É, eu estou vendo. O que devo fazer? Poderia dizer a ele para não engolir meu barco? Escute aqui, senhor Polvo. Este barco não é uma refeição, entendeu? O que está acontecendo? O polvo parece estar engolindo seu barco. Rápido, para a superfície. Polvo desobediente. Pare já com isso. Pare agora mesmo. Ah, meu barco engolido. Eu disse que isso ia acontecer. Não, você disse que seu barco seria engolido pelo malvado Barry. Mas ele foi engolido por um polvo gigante. É um desastre. Não se preocupe. Eu disse que assumiria a responsabilidade e vou. É isso. Assuma a responsabilidade. Ótimo. Bom, detesto pedir, mas babá plam. Pode fazer surgir um barco para voltarmos para casa? Não. Por que não? Porque você disse blá, 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 nada de mágica. E tirou a varinha de mim. Não se lembra? Oh, sim. É verdade. Então, estamos perdidos aqui. Não. Acabei de ter uma brilhante ideia de senhor doente. Eu vou fazer uma jangada com os destroços. E nós vamos ajudá-lo. Sim, pai. Vamos amarrar todas as partes com uma corda. Pronto, terminei. Eu apresento Bunch 3. O que é um Bunch 3? Este barco. Bunch 2 era mais bonito. Ele não precisa ser bonito. É uma jangada. Eu sei o que é uma jangada. Onde fica o banheiro? No andar de baixo? Não tem andar de baixo. Ah, não seja tão duro com a babá. Ela não entende tanto de jangadas quanto nós marujos. Aliás, onde fica a cozinha? É no andar de baixo também? Sim. Provavelmente é ao lado do refeitório. Isso é uma jangada. Não tem refeitórios, nem cozinhas, nem banheiros. Então não é muito luxuosa, não é mesmo? Não, não é. Mas ela vai nos levar para casa. E então, o Sr. Trevelyan revelou-se um bom homem, afinal. E eu me casei com ele. E fim. Puxa vida. Isso é que é final surpreendente. Terra à vista! Nossa casa! Sim, mas isso quer dizer que estamos perto do grande e malvado Barry. Pare de se preocupar, Sr. Duende. O Barry pode nem aparecer aqui. Vejam, é o Barry. Ah, ele nos esperou por todo esse tempo. Que fofo. Ele vai engolir o Band 3. Ei, abandonar o navio! Abandonar o navio! Não se preocupe, pessoal. Aconteça o que acontecer, eu assumirei toda a responsabilidade. Isso resolverá todas as coisas. Meu barco se foi. Se foi para a barriga do Barry. Vai ver só, malvado Barry. Você jamais engolirá outro barco meu. Jamais, jamais! Porque eu não pretendo construir barcos nunca mais na minha vida. Eu acho que magoou o Barry, Sr. Duende. Olhem só a carinha triste dele. Ele está chorando. Que coisa, nunca vi um peixe chorar. Não devia ter sido tão grosseiro com o Barry. O quê? Sim, ele não quer fazer mal algum. Não quer fazer mal algum? Sr. Duende, como rei, eu ordeno que você construa outro barco para o Barry. Eu? Que tipo de barco você gostaria, Barry? Um barco à vela? Yum, yum. Um barco à vela para o Barry. Por favor, Sr. Duende. O Rei Tistel é tão sábio. Sim, somos tão sortudos. Vamos lá, Gaston. Balança as patinhas. Gaston adora balançar as patinhas. O Gaston ganhou alguma nova pinta hoje? Não sei, não. E as joaninhas ganham novas pintas? As joaninhas ganham uma nova pinta a cada aniversário. Puxa, o Gaston tem várias pintas. Então ele já deve ter feito vários aniversários. E várias festas de aniversário. Você nunca teve uma festa de aniversário, Gaston? Isso é muito triste. Papai, mamãe, não é justo. O Gaston nunca teve uma festa de aniversário. Eu gostaria de nunca ter tido festa de aniversário. Oh, querido. É seu aniversário amanhã. E você vai se divertir. Não vou, não. Este ano eu não quero uma festa. Ah, papai. Você diz isso todo ano. Mas este ano é sério. Eu não quero mais uma festa com a banda dos duendes cantando sobre minha velhice chegando. Você tem sorte de ter uma festa, papai. O Gaston nunca teve uma festa sequer. Ah, então dêem minha festa para o Gaston. Eu vou tomar um banho. Ah, todo ano é igual. Reclamo por causa da festa, mas ele sempre se diverte no final. Vamos. Vamos ver como a banda dos duendes está se saindo. Olá, duende ancião sábio. Viemos ouvir a canção que estão fazendo para o aniversário do papai. Ah, sim. Nós criamos uma muito boa este ano. Eu acho que o Rei Tistel ficará muito contente. Rei Tistel está velho, 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 velho. E hoje vai ficar mais velho. Rei Tistel está velho, 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 velho. Velho, 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 velho. Muito bonita. E eu, o duende pirata barba vermelha, vou disparar a mim mesmo deste canhão em homenagem ao rei. Mas o aniversário do rei vai ser só amanhã. Isto é apenas um teste para ver se funciona. Acenda o pavio. Acendendo o pavio. Onde será que ele vai cair? Sabe, sei lá. Ah, como eu gosto de tomar um bom banho relaxante. É tão bom poder escapar deste assunto de festa de aniversário. Feliz aniversário, majestade. Ah, saia da minha banheira. Não é meu aniversário. Eu sei. Isso foi apenas um teste. Escuta aqui. Eu não quero nenhuma comemoração de aniversário. Ah, isso é o que você diz todos os anos. Olha, eu não quero bolo, não quero canção e eu não quero um pirata na minha banheira. Então o senhor realmente não quer uma festa? Não, eu não quero uma festa. Nem este ano, nem no próximo ano, nem em ano algum. Nunca. Sem festa. E foi aí que ele começou a dar gritos. Ele ficou um pouquinho irritado. Então ele realmente não quer uma festa? Não. Oh, céus. O que faremos com os presentes que embrulhamos? E os bolinhos que eu aceito? E a nossa nova canção? E o meu canhão? Nós temos uma festa de aniversário inteira pronta e ninguém para quem oferecer. Eu ouvi o papá dizer que o Gaston poderia ficar com a festa. O pobre Gaston nunca teve uma festa de aniversário. Gostaria de ter uma festa de aniversário, Gaston? Então está decidido. Faremos a festa de aniversário do Gaston. Viva! Precisamos de uma nova canção para o Gaston da Banda dos Doentes. Sim, rainha Tisto. E eu farei bolinhos para o Gaston. É, eu vou disparar a mim mesmo do canhão em homenagem ao Gaston. Ele vai apreciar isso. Diferente de alguém que não quero nem falar o nome. O rei, no caso. Esta será a melhor festa de todas. O que acham que o Gaston iria gostar de ganhar de presente? Um brinquedinho? Muito bom. Agora o embrulho. Papel de presente com pintas. Brilhante! Olá, terminei o meu banho. Ha-ha! O que estão fazendo? Relaxa, querido. Não tem nada a ver com você. A história de sempre. Não tem mesmo. Então pare de mexer. Ah, está bem. Hum, estou sentindo o cheiro de bolo. Eu sabia que sim. O que está havendo, babá? Você está fazendo bolinhos? Sim, estou. Acho bom que esses bolinhos não sejam para mim. Não são. Agora, Xô, saia. Não tenho tempo para falar com você. No fundo, eu acho ótimo eles desejarem tanto fazer uma festa para mim. O que devemos fazer para o cartão de aniversário do Gaston? Vamos fazer um desenho do Gaston. Boa ideia! Olá, Holly. Olá, papai. Estamos fazendo um cartão de aniversário. Imagino que não seja para mim, não é? Não. Não, claro que não. Acho que meu rosto não é tão vermelho. E eu não tenho essas pintas pretas. Eu falei, papai. Não é para você. Ah, sim. Falou mesmo. Ben! Olá, pai. Querem ajudar a entregar os convites da festa? Sim, claro. Vamos lá. Eles estão entregando os convites da minha festa. Que legal. Entrega especial. São os convites para o aniversário do Gaston. A festa do Gaston é amanhã, no Lago dos Sapos. Todos vocês irão? Sim. Sim, é claro que iremos. Para onde agora? Não podemos esquecer do Gaston, afinal é a festa dele. Aqui está, Gaston. Um convite para a sua própria festa de aniversário. Gaston adora comer cartas. Então, você irá à sua festa, Gaston? Acho que isso quer dizer sim. Como estão indo os preparativos para a minha festa amanhã? Sua festa? Você não vai ter uma festa. Conheço o seu pequeno plano. Que pequeno plano? Você disse para não planejarmos nada. É verdade. Eu disse. Boa noite, então. Boa noite. Ninguém aqui? Aposto que estão todos lá embaixo. Nenhum cartão de aniversário? Onde é que está todo mundo? É claro. Estão todos bem escondidos lá fora. Prontos para gritar feliz aniversário, rei Tisto. Oh, não tem ninguém aqui. Eles devem ter feito a festa em outro lugar. Ah, acho que estou ouvindo uma festa. Melhor eu sair para descobrir onde é. Não será uma festa completa sem mim. O aniversariante. Todos estão aqui. Até o Tony, irmão do Gaston, com a Pan. E as pequenas joaninhas. Amber, Emerald e Kids. Feliz aniversário, Gaston. Aqui está seu presente. É um brinquedo te apertar. Olá. Me desculpe, o senhor possui convite? Não preciso disso. Eu sou o rei Tisto. Rei Tisto. Rei Tisto. Não, seu nome não está aqui, amigo. O quê? Mas é minha festa. Não é não. Esta aqui é a festa de Gaston, a Joaninha. O quê? Mantenha a calma, amigo. Isso aqui é para ser um momento de descontração. Tudo bem. Ele está conosco. O que está a ver? Cadê a minha festa de aniversário? Você disse que não queria uma festa. Eu sei que disse isso. Mas o que realmente queria dizer era que eu queria ter uma festa. Ah, papai. Você é um brincalhão. Sim, eu sei. Bem, aposto que o Gaston não vai se importar e dividir a festa com você. Gaston, seja bonzinho e divida seu presente com o rei Tisto. Gaston, isso não é jeito de se comportar no seu aniversário. Para mim, que gentil. Mas é um brinquedo de apertar? Sim, para você ir atrás. E agora é a hora da canção de aniversário. Se um palito jogar Ele vai pegar Mas que audácia! É sobre o Gaston, papai! Faz truques legais Sabe dar a patinha É o Gaston, a joaninha Foi muito divertido Talvez festas de aniversário não sejam tão ruins Que barulho é esse? Feliz aniversário! Viva! Feliz aniversário, papai! Muito obrigado, Holly Bolinhos! Quem quer bolinhos? Ah, eu! Eu quero! Duende ancião sábio? Hum, não seria nada mal Ah, minhas orelhas estão se mexendo Isso quer dizer que tem mágica por aqui Ora, eu fiz os bolinhos com mágica Por que não pode fazer bolos do jeito normal Assando a massa no forno? Eu não tenho tempo para ficar assando em forno Eu tenho muito trabalho a fazer Ah, que trabalho? Eu trabalho mais do que você Claro que não Eu trabalho muito mais do que você Eu posso fazer o que você faz sem problema Eu posso fazer o que você faz facilmente Por que não trocam de trabalho? Assim saberiam quem é que trabalha mais Boa ideia Oh, muito engraçado, majestade Não estou brincando Como rei, eu ordeno que vocês troquem de trabalho por um dia O duende ancião sábio pode ser a babá E a babá pode ser o duende ancião sábio Mas... Mas... Sim, mas! É uma ordem real Ah, então está bem É melhor ficar com o meu chapéu E você fique com o meu avental Agora, eu preciso avisar os duendes para se prepararem Chamando todos os duendes Apenas pelo dia de hoje Outra pessoa assumirá o papel de duende ancião sábio E quem é? Eu? Oh! Babá Plum! Não se preocupem, ela não fará mágicas Ela terá que fazer tudo aqui à moda dos duendes Sou o duende ancião sábio Mágica sempre causa muitos problemas Bem, eu tenho que ir Eu serei a Babá Plum por hoje Adeus! Eu devia ter trazido a varinha da babá comigo Não se preocupe A babá disse que não fará mágica alguma Eu saberei se ela fizer Minhas orelhas vão se mexer Então, o que o duende ancião sábio faz o dia inteiro? Ele tem uma lista de coisas Ele começa na fábrica de brinquedos Olá, pessoal Sou o duende ancião sábio Tudo bem Vai ser só por hoje Ah, entendi Bom, duende ancião sábio A máquina de grude está quebrada Pode consertá-la? Sem problema Hora de um pouco de mágica Minhas orelhas estão se mexendo A babá está fazendo mágica Alô? Sem mágica Está bem Não precisa gritar Babá, você é um duende O seu sábio hoje, lembra? Ah, é Como ele consertaria a máquina de grude? Provavelmente ele chutaria Está bem A máquina de embalagens não está funcionando Você quer que eu dê um chute? Sim, por favor, duende ancião sábio A máquina de pintura precisa de conserto Ah, meu pé está começando a doer Ah, duende ancião sábio Não, eu sou a babá Plum hoje, majestade Não tem aí a lista de afazeres da babá? Lista de afazeres? Acho que ela não tem isso A babá não gosta de listas Por que não começa lavando minhas meias? Está bem Vamos descer para a área de serviço Ah, essa escada está subindo Mas um minuto atrás ela estava descendo Sim, ela é mágica A escada muda o tempo inteiro Os quartos ficam entediados Então mudam de lugar O banheiro uma vez ficou no telhado Sim, foi engraçado Mas como vou conseguir descer para a cozinha? É só pedir a escada para descer Escada pode descer Deve dizer a palavra mágica Que palavra mágica? Abracadabra? Não, por favor Ah, por favor Pode descer Obrigado Certo Vamos colocar essas roupas sujas Dentro da máquina de lavar E como é que eu ligo a máquina? É uma máquina de lavar mágica Você tem que falar com ela Está bem Máquina de lavar Lave as roupas Diga a palavra mágica Ah, por favor Não Abracadabra Abracadabra Puxa É mais difícil do que eu pensei que seria Então, Ben O que o Duende Ancião Sábio faz agora? Próximo da lista A escola de doentes Bom dia, crianças Cadê o Duende Ancião Sábio? Hoje eu sou o Duende Ancião Sábio Mágica sempre causa problemas Então, qual é a lição de hoje? Nós estamos construindo um robô Pode perguntar qualquer coisa a ele Certo Onde estou? Você está na lua Não está certo, está? Tente falar mais alto Está bem Onde estou? Você está no fundo do mar Como o Duende Ancião Sábio resolveria isso? Ele provavelmente desmontaria Bioscarnel boleano Com lógica geek de Quarkboson de Higgs E depois religaria o... Ainda que eu fizesse a mínima ideia do que está falando Consegue me ver fazendo isso? Não Muito bem Hora de mágica Ah, minhas orelhas estão mexendo Agora, onde estou? Você está aqui Mais preciso do que isso, impossível Alô? Papá? Já sei Suas orelhas estão mexendo O que significa que você está fazendo mágica Pare com isso Pare agora Eu não gosto nada de mágica Agora, Holly Qual seria meu próximo serviço? Ah, escola de mágica Ah Bom dia, crianças Eu sou a Babá Plum pelo dia de hoje Bom dia, Babá Plum A aula de mágica de hoje é A mágica sempre causa problemas Então, não façam mágica E fim É só isso? É Agora, acho que vou tirar uma sonequinha Olha, quer dizer que este é o quarto da Babá Plum? É cheio de flores, coelhos e almofadas Lindo, não é mesmo? Pelo menos posso tirar uma sonequinha Ah, é muito macio Isso não é uma cama Isto é um pudim gigante E agora? O doente ancião sábio tira uma soneca Então, este é o quarto do doente ancião sábio Como um quarto poderia ser mais sem graça? Au! Isto não é uma cama É uma chapa de madeira Doente ancião sábio, por favor compareça ao resgate, doente Ah, o que é agora? Você tem que sentar aqui e esperar o telefone vermelho tocar Se o telefone tocar, você aciona o resgate doente e salva as pessoas de perigos mortais Tem biscoitos? Tem! Ah, que bom! Ah, como uma cama pode ser tão macia? Babá! Ah, o que é agora? Babá! Eu quero um lanche Babá! Tá, está bem, majestade Ahá! Gelatina Seu lanche, rei Thistle Ótimo! O que é? Gelatina! Ah, é gelatina mágica! Não queremos uma enchente de gelatina Mas não vai haver uma enchente de gelatina Mas é só alguém gritar Gelatina mágica, mais e mais e mais Quem seria tão tolo de gritar Gelatina mágica, mais e mais e mais Enchente de gelatina! Enchente de gelatina! Alguém atende o telefone? Estou ocupada comendo biscoitos Babá, você é encarregada Ah, está bem Alô, resgate duende Acho bom que seja uma coisa importante Ah, parece que eu causei uma enchente de gelatina Pode nos resgatar, por favor? Positivo Resgate duende saindo Acionar tudo Loguete dos duendes, preparado! Avião dos duendes, preparado! Helicóptero dos duendes, preparado! Até que enfim vocês chegaram, agentes de resgate Enchente de gelatina não é trabalho para o resgate duende É trabalho para Babá Plan É hora de mágicar! Obrigado, Babá Ser você por um dia não foi fácil E não foi fácil ser você Ah, sou a Babá Plan de novo E eu sou o duende ancião sábio de novo Ótimo, agora tudo voltou ao normal Viva! Posso comemorar transformando você em sapo? Nem sequer pense em... Transformar num sapo Está ansioso por seu primeiro dia com os raposinhos, Ben? Sim, pai! Eu adorava ser um raposinho quando tinha sua idade Ainda tenho meu chapéu Na época, o chefe era o velho lobo cinza Tem um novo líder agora Quem será que é? Bem-vindos aos raposinhos, meus amigos Eu sou a nova líder Olá, Babá Plan Não me chamem de Babá Plan Eu sou a Corujona Tui-tu-u Olá, Corujona Tui-tu-u Oi, Holly Oi, Ben Olá, Babá Plan O que está fazendo aqui? Sou a nova líder dos raposinhos Você tem que me chamar de Corujona Tui-tu-u Ah, olá, Corujona Você tem que falar o Tui-tu-u também Tui-tu-u Chegou bem na hora dos emblemas Oh, alguém vai ganhar um emblema? Ben, você vai se divertir muito ganhando seus emblemas Pai, que emblemas você ganhou quando eu era um raposinho? Ganhei um emblema de aventura, um emblema de navegação e um emblema de nós Um emblema de nós? Sim, depois de dias e dias fazendo nó atrás de nó Eu finalmente ganhei meu emblema de nós Foi um trabalho duro, mas valeu a pena Quem quer um emblema? Venham todos aqui e me digam que emblema querem ganhar Você primeiro, Rosie Posso ganhar um emblema de aventura, por favor? Um emblema de aventura Mas... mas... Posso ter um emblema de navegação? Mas é claro, um emblema de navegação Strawberry, qual você quer? Um emblema de nós, por favor Aqui está Pare! Pare agora mesmo! Você não pode distribuir emblemas! Por que não? É preciso conquistar os emblemas Para ganhar meu emblema de aventura, eu passei três dias acampando na selva Eu passei a noite toda vendo TV para ganhar meu emblema de telespectadora Emblema de telespectadora, mas os raposinhos não são para isso O objetivo dos raposinhos é viver aventuras na selva A aventura parece ser mais divertido Nós gostamos de aventuras Senhor doente, podemos ter uma aventura na selva? Bem, isso não é comigo, isso é com a corujona Ah, muito bem Sigam-me, crianças Prontinho, aqui estamos tendo uma grande aventura O que fazemos? Bom, imaginem se tivéssemos que achar comida Como achamos comida aqui? Corujona, por que você não mostra às crianças como achar comida na selva? Está bem, por aqui, pessoal Agora eles vão ver Não é fácil achar comida na selva Pronto, achamos comida Sorvete! Sorvete? Sim, do trailer de sorvete bem ali Mas isso não vale Ora, você disse para acharmos comida e nós achamos Nada de mudar as regras Trouxemos de framboesa para o senhor, senhor doente Certo, seguindo em frente nas atividades Alguém aqui sabe como fazer um abrigo? Ah, eu? Eu? Eu trouxe minha barraca Vejam só Prontinho Minha barraca tem cinco quartos, um banheiro, uma televisão e até mesmo um porão Oh, é incrível! A melhor barraca do mundo Não podemos dormir nisso aí E por que não? Qual o problema de ficar confortável quando você está de férias? Isso é uma aventura, não são férias Faremos um abrigo com dois gravetos e uma folha Colocamos os gravetos em pé assim e... Prontinho! O que temos aqui? Dois gravetos e uma folha Onde está a cama? Você dorme no chão! É a cama natural, bem aconchegante Mas nós podemos dormir na barraca castelo Ainda não entendeu Vocês raposinhos querem uma aventura de verdade? Sim! Ótimo! Para aprender a sobreviver na natureza, é preciso estar na natureza Como... no topo de uma montanha O quê? Corujona, leve-nos por mágica para o topo de uma montanha Certo! Abra cadabra! Puxa! Estamos no topo de uma montanha de verdade! Fantástico! Agora como vamos voltar para casa? Fácil! Não passe de mágica! Digamos que não esteja com sua varinha Então eu vou ligar para alguém Sem telefone também Mas assim vai ficar muito, muito difícil ir para casa Exatamente! Mas quando chegar em casa, terá conquistado seu emblema de aventura Então, o que fazemos primeiro? Podemos começar descobrindo em que montanha estamos Ótimo, Ben! É exatamente o que devemos fazer Corujona, para que montanha a senhora nos trouxe? Nem imagino! O quê? Você só disse uma montanha! Não sei diferenciar uma montanha de outra! Bom, isso explica um pouco as coisas Por quê? Porque não sabemos nem em que país estamos Oh... Talvez possa nos fazer voltar para casa e começaremos de novo Não posso! Você jogou minha varinha lá embaixo Oh, pois é! Vamos ligar para alguém! Mas o senhor jogou o telefone da Corujona lá embaixo também! Oh, sim! É verdade! Você queria que ficássemos perdidos e agora estamos! Satisfeito? Tenho certeza que o senhor duende não nos mandaria para o topo de uma montanha Se ele não soubesse como nos levar para a nossa casa! Obrigado, Strawberry! Certo! Acho que posso descobrir onde estamos usando minha bússola! Vamos ver! O norte fica para lá! A posição do sol... Oh, minha nossa! Nós estamos no Everest! E o que é isso? Monte Everest! A montanha mais alta do mundo inteiro! O Monte Everest é longe de casa, pai? Um pouco longe de casa, sim! E ele é realmente muito alto! Um pouco alto? Sim, Holly! Imagino que é só a gente descer! É só a gente descer? É só a gente descer o Everest! A enorme e traiçoeira montanha de pedra em gelo! Penhasco mortal atrás de penhasco mortal Que só pode ser conquistada pelos maiores alpinistas do mundo inteiro! Então, o Monte Everest não é seguro para crianças descerem? Não! O Monte Everest não é feito para crianças! Então, o que faremos agora, Sr. Einstein? Eu não sei! Se ao menos eu tivesse minha barraca, castelo! Para que ela serviria? Para vermos TV! Não podemos voar e pedir ajuda? Com esse vento, você seria levada! Não, o que precisamos é de alguém que consiga descer a montanha e traga ajuda! Já sei! O Gaston é ótimo em escalar! Boa ideia, Ben! Vai, Gaston! Vai! Traga ajuda! Pode demorar um pouco até o Gaston voltar! Depois de descer a montanha, ele vai ter que se aventurar pela selva, cruzar o deserto, nadar pelo oceano, antes de chegar ao pequeno reino! Olá, Gaston! Uau, uau, uau! Como é que é? Todas as crianças, a Corujona e o Sr. Duende, todos presos no topo de uma montanha, é isso? Uau! Então, isso é um trabalho para o Velho Lobo Cinza! Au! Mostre o caminho, Gaston! Uau, uau! Essa montanha é longe? Muito longe? Já estamos chegando? Então, ainda falta muito? O Gaston já saiu há séculos! Espero que ele esteja bem! Gaston! E ele trouxe o Velho Lobo Cinza! Ah, estou muito feliz em vê-lo aqui, Velho Burro Cinza! É Velho Lobo Cinza! Ah, e você tem que dizer... Au! Está bem! Au! Qual é o seu plano, Velho Lobo Cinza? Au! Trouxe o helicóptero dos duendes para nos levar em segurança? Ou uma equipe de duendes de resgate em montanha para nos levar montanha abaixo? Ah, na verdade, eu saí de casa com um pouco de pressa. E vocês estavam um pouco mais longe do que eu estava esperando. Então, você veio para cá sem ninguém e sem um plano elaborado? Ah, é... Mais ou menos isso. Talvez você deva fazer um pouco de mágica? Eu adoraria, mas ele jogou minha varinha lá embaixo. Então, foi por isso que encontrei essas coisas no pé da montanha. Ah, é ótimo ter você de volta. Então, se não se importa, poderia nos fazer voltar para casa? Com certeza! Viva! Essa foi uma incrível aventura. Obrigada, Corujona. Tui, tchu! Ah, mas você tem que agradecer ao Sr. Duende. Foi ideia dele. Obrigada, Sr. Duende. Sim, pai. Foi demais. Ho, ho! Eu acho que todos vocês conquistaram seus emblemas de aventura. Verdade! Emblemas de aventura para todo mundo. Obrigada, Velho Lobo Cinza! Au! E por buscar ajuda para os raposinhos na hora da necessidade, um de vocês ganhará o emblema de resgate. Quem vai ser? Gaston, é claro. Au, au! Gaston ao resgate! Au! 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 Au!